E aí galera, tá começando aqui o Boque Verso, mais um episódio aqui desse podcast onde você vai ouvir coisas que você talvez nunca tenha ouvido em outro lugar. Eu tô aqui com um convidado muito especial hoje, que é meu amigão, uma inspiração pra mim, que é o Calis Chassel, que é uma pessoa especialista em meditação e respiração... e respiração consciente, como é que eu posso chamar? E respiração? É, respiração, respiração consciente. E respiração consciente. E muito mais coisa, né Calis, a gente vai conversar aqui. A nossa história é muito engraçada, depois eu vou contar pra galera como é que eu te conheci, porque foi assim... Você conta a sua versão e eu conto a minha. Nossa, maravilhoso. Não, a minha foi assim, eu vou contar a real, talvez ninguém nunca tenha ouvido essa versão, Calis, nem você. Quer dizer, eu estava numa fase da produtora, isso foi em 2007, olha quanto tempo faz, eu voltei lá os e-mails, ver se eu achava, não achei. Exato. Então faz 15 anos. 15 anos. Caramba. Eu tava sem grana, ferrado, com uma produtora ainda, a Blues, e aí eu... Cara, eu tava procurando clientes, porque eu tinha feito um trabalho de um vídeo com treinamento de empresa, então eu comecei a buscar alguns treinamentos, e comecei a achar uns treinamentos muito diferentes, umas coisas que falavam de estar presente, não sei, uma coisa muito da hora, assim, eu gostei do papo e mandei uma mensagem, porque, Calis, adorei o papo, essa história, não sei o que lá, faço uns vídeos, pá, mandei um link do vídeo, aí eu acho que você respondeu assim, não, obrigado, uma coisa assim, foi assim, você respondeu, não, obrigado, já tem alguém que faça vídeo. Não, não foi isso não, já, já... Cara, eu vou contar a minha versão, eu acho que era isso. Mas passou um tempo, você respondeu pra mim, foi alguma coisa assim, falando, ah, vamos conversar então, pá, e aí eu fui no seu escritório conversar, pra descobrir exatamente o que você fazia, pra ver como a gente podia fazer uma parceria, e aí eu descobri que você fazia uma vivência, até aí eu não tinha a menor ideia, noção do que que era, né, foi assim, super legal, a gente se deu super bem na época, eu adorei conhecer vocês, que na época era você e a Tarka, né, sua ex-esposa, e aí a gente, o Calice foi muito doido de falar pra gente assim, eu tinha uns 23 anos, 15 anos atrás, nem vou falar quanto eu tinha, a galera vai fazer a conta, mas o Calice falou assim, beleza, vem trabalhar comigo, mas antes você tem que fazer o curso, você e ela, que era minha sócia na época, né, só que, porra, puta custo que você teve, né, de trazer os dois pro curso primeiro, pra vocês entenderem o que é pra fazer um vídeo, eu falei, nossa, isso que é trabalho, né, aí não, foi muito louco, porque eu fui uma vez, voltei, aí foi a minha sócia, isso demorou, o que, uns seis meses, aí a gente fez o projeto, isso, isso. Então, tipo assim, você gastou mais pra fazer o projeto do que eu que tive que fazer o vídeo. O que eu me lembro era assim, que um dia você mandou uma mensagem, e aí, e aí eu não respondi na hora, porque a gente já tinha topado uma vez isso, trocar o trabalho por vídeo, tinha ficado muito ruim, tinha várias outras propostas, mas ou eu não gostava do jeito da pessoa, da voz, não sei, se alguma coisa não batia. E aí, quando você mandou, eu falei, Tariqa, vamos, que era, né, minha esposa, que era viva na época, ela faleceu depois, e disse, vamos, 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 vamos conversar com eles, aí foram lá, você e Renata, e aí, mas eram duas crianças, assim. Eu não tenho noção disso hoje, mas se hoje eu tenho cara de moleque, mas eu com 22 anos de idade. Eram muito novinhos, mas tinham atitude, mas tinham atitude, eram novinhos, mas tinham atitude. E aí você falou, explicou e tal, e eu lembro que eu falei pra Tariqa, Tariqa, esse moleque é bom. Vamos topar? Vamos, né? Carlos, obrigado, tá? Pô, eu que te agradeço, porque sabe o quê? Assim, não só a gente se gostou muito, como foi muito legal você no grupo, como eu diria que um dos marcos, assim, um dos pontos de virada mais importantes do Instituto de Renascimento de São Paulo foram os teus vídeos. Você tá brincando. É, é verdade, naquela época, eu não tinha... Porque, como eu queria que você fizesse o grupo, você veio, fez o grupo, você entendia como era, cara, no grupo seguinte, você cuidou de tudo, né, então você fez os comentários com as pessoas depois, você filmou durante, você escolheu as músicas, eu não tive que fazer nada. Isso pra mim era a coisa mais chata, mais difícil, mais complicada de fazer, então foi... E quando eu olhei, eu falei, uau, ficou demais, assim, né? E eu tinha, eu e a Tariqa, a gente tinha total confiança em vocês, e era assim, pô, deixa ele fazer e pronto. E eu lembro até que teve um vídeo que depois você fez na praia, que você disse, Cali, você tá pronto da praia? Eu falei, pode botar no YouTube. Aí você falou, não, mas acho melhor você ver antes. Eu não preciso, eu sei que tá bom. E aí tinha uma fala muito foda de alguma coisa muito polêmica que eu coloquei no YouTube. Então, aí o que tinha no final, e eu falei, não, eu confio, Bruno, pode botar no YouTube. Era você imitando uma tartaruga. Era eu imitando uma tartaruga. Eu tava me arrastando na areia, indo pro mar. Aí eu olhei aquilo e falei, vamos botar isso no ar. Aí a Tariqa falou, de jeito nenhum, isso vai acabar com a nossa imagem. Eu falei, não, isso já vai selecionar o público que a gente quer. É, é isso que a gente vai botar. E ela nunca deixou eu colocar. A gente tirou a tartaruga no final. É, tirou. Mas eu tenho esse vídeo até hoje. Essa versão. Que eu adoro. Que maravilhoso. Caramba, Cali, que maravilhoso. Que história. E é louco porque eu assisto os vídeos hoje em dia. Eu pirei na maionese, né? Assim, porque eu poderia ter feito uns vídeos normais. Mas não, tinha umas introduções. A gente pirava, era artístico. Você me inspirava a fazer umas coisas assim. Era muito legal. Entendeu? Eu ficava três dias escolhendo as trilhas. É, eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Era o único trabalho do mês. Era muito... Tinha muito tempo. E aí a gente ia assistir e dizia, esse detalhezinho aqui, muda aqui, isso aqui. Mas era um ajuste muito fininho, assim. Porque praticamente a coisa vinha pronta e do jeito que a gente adorava. Então foi... Ou seja, você sempre foi muito talentoso nisso. Tudo deu muito certo. E confesso que nos últimos dez anos eu sempre entro no YouTube lá, dou uma pesquisada pra ver se você me superou. Se você conseguiu... Se você contratou alguém que faça vídeos incríveis. Porque eu... Não, aliás... Quando eu vi a tecnologia nova, eu falei, agora... Aliás, vai fazer vídeos incríveis com as DSLRs. Porque a gente fazia vídeo incrível com câmera filmadora. Exatamente. Com as mini DVDs. E você não fez uns vídeos incríveis com esses... Não, eu não fiz. Inclusive fizeram. Mas assim, se você for olhar os vídeos do Instagram e do YouTube, tem bastante coisa. Existe, conteúdo tá, mas a qualidade é muito ruim. E eu assim, quando teve a pandemia, falava, pô, vai fazer live e tal. Aí o pessoal que tava trabalhando comigo me botava pra fazer live toda semana. Eu achava aquilo um saco. Eu acho live um saco. Então eu... Assim, tá lá do jeito que ficou até eles não trabalharem mais comigo. São grandes amigos, mas a gente... Eu falei, ah, não aguento mais isso. E você sempre foi muito bom nisso. Em quem? Em falar? Não, em comunicação. Assim, eu lembro de quando conheci o Instituto de Renascimento de São Paulo. Tem um super site, recebe um e-mail, tudo bonitinho. Era assim, ninguém fazia isso. É, é organizado, né? Ninguém tinha esse cuidado. Ah, de e-mail marketing, de ser tudo... Hoje em dia é normal, né? É comum. Qualquer um que tem um curso de internet faz isso. Sim, sim. Mas vocês já faziam a fórmula do lançamento na unha ali nos e-mails? Eu nem sabia disso, eu nem pensava. Eu achava que era um cuidado que eu tava tendo com as pessoas que se inscreviam, de mostrar todos os detalhes, entregar todos os dados e tal. Ah, só de fazer um vídeo... Hoje eu faço tudo sozinho, na verdade, e por conta disso mesmo, que não tem mais vídeo novo nenhum, porque eu sozinho não tenho nem tempo, nem... E, Caris, a galera que tá ouvindo não deve estar imaginando como é que é o seu trabalho, esse trabalho de respiração. Como é que é que é esse que eu fiz? Que eu não vou explicar melhor do que você, nem nunca. Eu mesmo acho difícil de explicar, sabe? Porque uma coisa é o trabalho em si, mas outra coisa é o que acontece dentro da gente. Isso é mais difícil. Então, o trabalho é uma vivência de nove dias de respiração. A gente sai daqui de São Paulo e vai até uma pousada em São Francisco Xavier e durante os nove dias a gente, na verdade, pratica, estuda, meditação, respiração e algumas outras vivências de meditação ativa também. Mas o que é incrível, na verdade, o que eu acho é a transformação que vai acontecendo dentro da gente. Porque a gente, todo mundo, começa a se perceber e a perceber os outros cada dia mais bonito, cada dia mais leve, cada dia mais livre, começa a ter muita risada, muita leveza. E a gente começa a se dar conta de que esse jeito que a gente aprendeu a falar de desenvolvimento pessoal, que é um jeito muito ligado à terapia, é um jeito muito ligado a sofrimento. Então, você tem que voltar para o passado para reviver tudo aquilo que você viveu de trauma, de dificuldade. Isso é um engano tremendo, mas é o que está na cabeça, no condicionamento de todos nós. As pessoas associam a terapia a sofrimento. Exatamente. Quanto mais profundo, mais dor, mais eu acessar, mais eu vou me livrar. Não é verdade. A gente se afunda nisso, na verdade. Então, o que esse trabalho faz é desenvolver estados internos de clareza, de expansão, de bom humor, de criatividade. E aí você vai ver que aqueles problemas, aquelas dificuldades, aquilo fica tão pequeno. São coisas que você resolve, mas com muito mais vitalidade, clareza. Então, eu acho que, de uma maneira geral, é isso. A gente faz isso através da respiração, porque a respiração é muito poderosa, e através da meditação. Mas eu diria que o que é um trabalho hoje é um processo, de fato, de transformação pessoal. Vou falar a minha versão, então. Diga. Cara, foi muito legal, porque quando eu conheci o trabalho do Instituto de Renascimento de São Paulo, eu não sabia onde eu estava indo. Você imagina te convidarem para uma viagem e você não sabe o destino. Era exatamente assim. Eu não sabia se eu ia terminar no Peru, eu não sabia se eu ia terminar em pessoas ortodoxas, cristãs, eu não sabia. Assim, eu tinha um cheiro de que um negócio parecia legal, mas eu não podia ser uma roubadaça. Eu não sabia o que era. E quando eu descobri, assim, foi muito importante para mim na minha vida, porque eu descobri a respiração como uma ferramenta de autoconhecimento. Aquela coisa que eu tinha pesquisado, que os Beatles falavam, que os Beatles se interessaram na respiração e descobriram que a respiração poderia deixar eles tão loucos quanto as experiências que eles tinham com drogas. Então eu achei aquilo fantástico. Eu lembro de ligar para a minha ex-sócia na época e falar, meu, é tudo um lugar mais incrível do mundo. As pessoas respiram aqui, tem sonhos lúcidos e aumenta a criatividade. E o que que é a respiração? O que é isso? Qual é o potencial da respiração? Pois é, né? É difícil, assim, existem... Bom, eu sou biólogo e eu já olhei para isso pelos dados da fisiologia. Qual a sua formação? Eu sou biólogo molecular de formação, fiz uma especialização em virologia, mas tem 30 anos que eu não trabalho com isso. Depois disso, virei marceneiro de barco, tive empresa de informática, enfim, fiz várias outras coisas e acabei entrando nisso. E confesso que não por um chamado interno, nada disso. É que eu estava tão perdido na vida que quando apareceu um folheto lá de respiração e meditação na Índia, eu falei, bom, pior do que está, eu não vou ficar. Então fui para lá para ver qual era. Para a Índia. Para a Índia. Não foi na Vila Madalena, né? Você pegou as coisas e foi para a Índia. É, e me apaixonei pelo negócio lá. E me apaixonei exatamente porque eu cheguei num cara lá, num terapeuta, assim, porque eu tinha aqui no Brasil, quando eu tinha uns 18 anos e tal, eu estava vendo uma crise lá na faculdade e tal. E aí, falaram, vai procurar um terapeuta. E eu tinha o maior preconceito com terapeuta, com psicologia, com tudo isso e tal. E não quis ir, né? Mas a coisa foi ficando tão apertada para mim que eu acabei indo. E foi legal, fiquei lá uns seis meses, o cara era muito inteligente, era muito legal, foi ótimo. Depois de seis meses eu não aguentei mais sair. Oito anos depois eu estava lá na Índia, nesse momento aí, fui procurar um terapeuta. E aí ele perguntou, e aí, o que eu posso te ajudar? E eu, meio que querendo abreviar todo aquele falatório lá que tinha acontecido em Brasília e tal, eu disse, olha, acho que a gente pode começar pelo fato que eu fui abandonado pela minha mãe. Aí ele olhou e falou, eu também, mas isso não tem a menor importância. Aí, cara, aquilo foi, como assim? E ele disse uma coisa, foi uma sacada, né? Foi isso que eu falei agora há pouco. Ele me disse, olha, é porque a psicologia ocidental começou com Freud. Freud era médico, tratava de pessoas pessoas doentes. O vocabulário é todo esse, cura, voltar para perceber onde começou. Então, toda visão é essa. Aqui, por uma razão ou por outra, não sei, a gente nunca estudou as pessoas aquém do normal e sim as pessoas além do normal. Então, o faquiro, o levitador, o mestre, aquele que vive em estado de êxtase, aquele que está sempre sorrindo, e sempre perguntou, como é que você alcançou esse estado? Porque isso me interessa. Então, é outro caminho. Não é de resolver alguma coisa, não é de entender alguma coisa, não é de analisar alguma coisa, e sim de desenvolver um estado interno. E aí, claro, a respiração traz isso, ela desenvolve estados internos, assim como a meditação. E aí, toda aquela coisa que a gente fica cheio de minhoca na cabeça, preocupado com isso, com aquilo, isso some. Quando a gente vê que isso some, a gente tem muito mais liberdade, muito mais energia para lidar com o que de fato é lidado. Com o foco na respiração, com outro tipo de respiração. Com respiração e com meditação. Porque é normal, hoje em dia, as pessoas falarem, ah, você está com síndrome do pânico, ou você está passando mal, você faz um certo tipo de respiração para você se sentir melhor. Exatamente. Depressão, por exemplo, tudo isso. O problema é que, como a gente entende isso de uma maneira errada, a gente não entende que isso, no fundo, é um excesso de tráfego mental, é um esgotamento imenso, por estar vivendo cada uma dessas coisas que a gente fica fantasiando. Então, a gente acaba não encontrando uma saída, ou vai para remédios, ou essas coisas todas, porque a gente tem uma compreensão errada do que está acontecendo. Então, voltando para a pergunta, Calice, qual que é a importância, então? O que diabos tem na respiração? Que, por exemplo, depois de passar nove dias com você e com o grupo na montanha, a gente brincava que você saía aleluiado do... não sei se eu já te falei isso, sabia, né? A gente falou de aleluiado. Que é tipo, sei lá, a pessoa fica como se ela tivesse uma... vou falar de um jeito assim, bem para a galera entender, como se o nível de serotonina da cabeça tivesse aumentado muito. Sim. Então, assim, nenhum problema mais tem problema. O vizinho que brigou não importa mais. Bom, é engraçado que você está, às vezes, com pessoas muito próximas, então eu ia com a minha ex-esposa, era fato, a gente via, assim, aquelas... aqueles gatilhos não eram... disposições ou gatilhos que levavam para uma depressão, para uma ansiedade... Sim, é. Durante um tempo, e depois iam voltando devagarinho. As questões continuam, você precisa, obviamente, lidar com elas, mas o jeito que você olha para elas e para lidar é completamente outro. E muito menos alienado, na verdade, né? Porque a ideia que se tem, às vezes, é quando você faz isso, você fica alienado num mundo de fantasia. Não ao contrário. Você volta com uma consciência foda, né? Exatamente. Você fica bem naquilo para resolver aquilo. Alienado a gente estava antes, quando ficava nessa pensação. Não, já aconteceu de eu voltar do retiro e... estou falando sério, eu conversar com o meu cachorro e entender o problema dele. Não dá para explicar. As pessoas falavam, nossa, o Boca é louco, eu tinha cachorro... Sério, eu chegava... eu estava com a consciência tão expandida, me sentindo tão bem, que parecia que a pessoa vinha falar comigo, ficava claro o problema da pessoa, um negócio muito doido, assim. A gente fala, nossa, as pessoas que vivem nesse estado têm uma facilidade de cuidar dos outros muito grande, porque você consegue enxergar muito, né? Você sai desse autocentrismo que a gente tem, né? Sim, porque você está, de fato, prestando atenção no outro e não num falatório constante aqui dentro, numa fantasia toda aqui, né? Então, eu diria, respondendo a tua pergunta, assim, olha, tem vários aspectos. Eu não sei te dizer quais são os aspectos biológicos da respiração, porque eu nunca achei nada em relação a isso. Fora, ah, uma melhor oxigenação, essas coisas básicas, assim, não tem. Ah, isso libera mais serotonina? Não sei, não existe isso, assim. O fato é que a gente experimenta isso no corpo. Mas eu diria que não é só respiração. Acho que toda uma série de vivências, na verdade, e da própria convivência, porque todo mundo vai se soltando, vai ficando amigo, todo mundo fica muito amigo, né? Isso é incrível. Calma, então eu vou te perguntar um negócio, uma dúvida de estudante. E o Leonardo Diório na banheira? É ele que foi na banheira que fez? É ele que foi na banheira que começou lá. E aí, lá tinha também esse ambiente de autoconhecimento, de busca, e isso também era propício para ele ter uma... Ou eles só estavam viajando para ser neném de novo? Como é que era? Pois é, na época existia isso, né? Eles faziam isso para reviver o parto. Porque diziam, não, você tem que voltar para o parto. Isso é essa visão antiga que eu te digo, né? Voltar para o parto, senão você não vai ser feliz. É, só para a galera saber, é uma técnica que chama renascimento. Chama renascimento por causa disso. E muita gente ainda trabalha assim. A gente já tem, sei lá, 20 anos, pelo menos, dos 30 de instituto, que a gente já não olha mais dessa maneira. Porque no início, quando a gente aprendeu, a gente fazia igual. E o igual é muito baseado nessa visão antiga de terapia, de resolver problemas. Então, tinha que ter uma causa, e a causa era o trauma do nascimento. Existia tudo isso na época, né? Hoje a gente não vê mais assim. Para ele, existia sim muito desse contexto. Primeiro, porque ele conhecia yoga. Então, ele conhecia a respiração, o Jai, um pranayama do yoga, que é muito parecido com o renascimento. E aí, yoga fala muito da respiração, né? A base da filosofia, né? Exatamente, exatamente. E depois que ele também praticava meditação. Então, eu acho que, sabe, ali tinha, ele estava numa banheira de água quente. E aí, aconteceu espontaneamente com ele de reviver o nascimento dele. Por isso, ele achou que fosse só isso, e deu a isso o nome de renascimento. Mas, assim, hoje, pelo menos para a gente, não é só isso. É outro renascimento que ocorre, né? É outra coisa, é outra coisa. Eu acho que é muito mais amplo do que simplesmente... Teve uma hora que todo mundo ficava falando desse negócio do trauma do nascimento. Então, a gente respirava para resolver o trauma do nascimento. A minha sensação é que a gente estava dentro de um avião, que podia decolar, mas a gente estava andando, usando esse avião, puxado por um cavalo de cada lado. assim como se fosse uma carroça. Essa era a ideia. Eu falei, não, a gente tem que soltar esses cavalos e decolar. E aí foi que a gente largou todos esses conceitos do renascimento e criou outros. E algumas pessoas voltam para o nascimento nos eventos? Muito raramente acontece. Muito raramente acontece. Pode acontecer, é espontâneo, mas isso não existe o nosso desejo para isso. Você não simula a pessoa nascendo como algumas técnicas têm? Não, não, não. Na verdade, a gente não faz nenhum tipo de indução. Porque existem trabalhos que lidam com, não, volta para um momento mais difícil, ou mais triste, ou mais alegre que seja da sua vida. A gente não faz nada. É basicamente a gente aprender a observar o que acontece no nosso corpo e na nossa mente sem interferir com isso. Como se não fosse com a gente, como se estivesse assistindo um filme. Então, quando a gente se dá conta de que a gente realmente não está interferindo em nada disso, aí a gente se dá conta de que a gente está livre disso, que a gente não é isso, aí é uma grande liberdade. Então, por isso que a gente precisa de vários dias para ir pegando o jeito, para ir aprendendo a fazer esse negócio. Fora que eu acho uma grande diversão a história toda, né? Porque a gente ri muito, a gente brinca muito. E por que não é muito difundido isso, Calice? Por exemplo, eu arrisco dizer que quando você está dentro da coisa parece que é muito comum, né? Sim. Mas pouquíssimas pessoas sabem do que a gente está falando, tanto que nesse podcast é para falar de assuntos que ninguém pouco ouviu antes. É verdade. Por que a gente não ouviu falar disso? Porque eu vejo hoje, a gente vê as terapias alternativas crescendo para caramba. A gente conversou, eu falei disso no meu Instagram, de que as pessoas não têm muita grana mesmo, possibilidade para fazer psicólogo, para fazer psiquiatra. E aí algumas terapias alternativas entram muito bem nisso. Então, se as pessoas tiverem a consciência de que a respiração pode mudar o seu estado mental, isso podia ajudar na ansiedade das pessoas. E alguma coisa que você aprende para sempre, né? Sabe que, assim, olha, eu acho que parte disso a culpa é minha, né? Quer dizer, pelo menos no meu lado. Porque eu nunca quis fazer, nunca tive a ideia de fazer uma coisa gigante. Sabe, se eu tivesse um restaurante, não seria aquele restaurante com 100 mesas para faturar um milhão. Não, seria um restaurante com quatro mesinhas e a gente ia fazer... Com um cardápio pequeno, mas com um cardápio pequeno e com uma comida inesquecível. Exatamente. Então, assim, eu nunca trabalho com... Eu trabalho com 20 pessoas no máximo. Eu não tenho paciência de fazer lives e coisas assim, e entrar assim muito na... Eu não sou um cara comercial, né? Eu amo esse trabalho, eu gosto desse trabalho e eu compartilho esse trabalho. Então, eu acho que parte é isso. Já tentaram me enquadrar, me botar, me chamaram de sócio para fazer. Eu não aguentei mais que uns poucos meses, assim. Porque a outra coisa que é super importante para mim é tempo livre. Então, assim, eu trabalho um pouco, né? Na verdade, eu trabalho bastante, mas, enfim, nos retiros. Mas eu sempre tenho... Eu posso passar, sei lá, um mês no barco. Eu posso passar um mês viajando. Eu posso passar, sabe, assim... Eu preciso desse tempo, porque acho que isso, de alguma maneira, dá uma... E é muito intenso também os grupos, né? Eu imagino que você deve ter uma entrega, uma coisa assim, que você precisa dormir uma semana. Não, ao contrário. Ao contrário. Normalmente, eu chego cansado, porque a produção, arrumar tudo é difícil. Vou descansando durante o grupo e, quando termino o grupo, eu estou novo igual todo mundo, assim. E, Caliza, eu tenho uma curiosidade. Você... Eu lembro de umas coisas que você me contava e eu queria te perguntar, porque é muito divertido. Você morava na comunidade do Oxo, é verdade? Você tinha uma coisa assim, uma ligação com o Oxo? Eu tinha. Na verdade, eu virei discípulo do Oxo em 85, se não me engano. E em Brasília... Várias cidades tinham isso, né? No Brasil e no mundo. Em Brasília tinha um centro Sanias e tal. E eu acho que foi em 86, eu acho, que eu me mudei para esse centro. Devia ser um momento onde as pessoas estavam começando... A cultura oriental, de meditação, tudo estava começando... Já tinha invadido o Ocidente aqui com... Ou não, estava começando a... Yoga, essas coisas estavam começando a ser faladas. Tinha pequeno, mas estava ganhando muito corpo nessa época, né? Então, assim, era uma comunidade em Brasília. Na verdade, era um lugar numa área super nobre de Brasília, Lago Sul. Acontece que aquele terreno lá, que tinham várias casinhas bem simples, assim. Não combina com o Lago Sul de hoje, que só tem aquelas mansões, né? Mas eram casinhas bem simples, assim. E estava enrolado num processo judicial. Então, a gente conseguiu alugar aquilo muito barato. E cada um morava numa casinha, assim. E a gente era todo amigo. A gente fazia as meditações ativas todos os dias e tal. Do lado moravam políticos, porque é uma área nobre do Brasil. E o pessoal reclamava, né? Porque a gente fazia bagunça às seis horas da manhã. Já tinha gritaria, às vezes, e tal. E aí, a gente passou a convidar um delegado, que tinha lá na época, para fazer também. E aí, quando alguém ligava para a delegacia para reclamar, a resposta era Ah, fica tranquilo, é o pessoal da energia, daqui uma hora acaba. Então... E era essa época que vocês recebiam, vinham da gringa umas fitinhas do Osho? Como que era o material? Como é que vocês consumiam esse... Tinha fita cassete, muito raramente um VHS chegava. E a gente ouvia e dizia, cara, que cara incrível esse cara. E aí, a gente ia, às vezes, né? Vários iam para os Estados Unidos ou para a Índia, para estar com ele lá, né? E realmente, assim, teve essa série aí na Netflix, que é muito polêmica, né? Eu ia te perguntar isso, né? E a série? Então, eu não vivia essa parte da bagunça. A maioria das pessoas vivia o lado da meditação e o contato direto com ele, assim, né? Junto com outras pessoas, mas tinha um contato direto, assim, tinha a presença. Essa parte toda política, da organização, eu nunca me envolvi com isso, assim. Isso não me interessava, na verdade. Mas o conhecimento era tão valioso que se bastava, né? O conhecimento era demais. Não, a experiência toda era maravilhosa, era incrível tudo aquilo, né? É claro que tinha gente ali, como tem em qualquer lugar, ligada em poder, ligada em briga, ligada em manipulação, tinha isso, né? Mas, assim, o tempo junto com ele foi inestimável. Você conheceu? Eu conheci na Índia. Ah, é na Índia? Conheci depois na Índia. Depois desse período nos Estados Unidos, na Índia. Então, conheci assim, a gente ficava lá no salão junto com mais, sei lá, mil pessoas, uma coisa assim, né? E na época de festival, três mil, quatro mil. Mas era incrível, porque todo mundo tinha a sensação de que ele estava olhando pra você, sabe assim? É tipo o quadro da Mona Lisa. É, exatamente, você anda e a Mona Lisa vai te olhando, assim, né? E era muito incrível, assim, porque você vivia uma história, assim, se ficava preocupadíssimo, estava mal, entrava no salão. Cara, ele entrava, acabava tudo. Tinha um estado de presença, assim, eu não sei dizer. Fora que eu acho que ele teve um papel muito importante pra mim e pra vários outros saniases que eu conheço, porque a gente pensa muito aqui num mestre como aquele que te dá uma orientação. Eu nunca vi o Osho assim. Ele não era um cara de te dar orientação. Ele era um cara até muito bagunceiro, muito maroto. Sarcástico. Sarcástico. Muito gozador, né? Muito irreverente. E aí, eu acho que o que ele fez com muita gente, assim, ele como que colocava dentro de você determinados recursos, como, por exemplo, da irreverência, da liberdade. Ele era um cara que te ensinava rebeldia, mas não uma rebeldia de bater perna no chão, pé no chão. Uma rebeldia divertida. É, era uma rebeldia divertida. Não era uma pirraça, sabe? Era assim, pô, isso tem que ser desse jeito? Não pode ser de outro? Não podemos arriscar? Então, era meio, ele fazia de alguma maneira a gente, assim, questionar as regras, sabe? Pô, isso precisa mesmo? Que perigoso, politicamente, né? Muito, muito. Você sabe que na época que ele foi expulso lá dos Estados Unidos, ele viajou o mundo inteiro tentando ficar em algum país e todos os países... Negaram o asilo, né? Negaram o asilo. O Uruguai chegou a aceitar, mas aí os Estados Unidos disseram, olha, se você aceitar esse cara aí, a gente corta toda ajuda. E o Uruguai expulsou ele. Ele não foi, ele não foi, não aceitaram que, se não me engano, ele pousasse na Inglaterra para reabastecer. O que é contra todas as regras de aviação do mundo, né? Pelo menos isso você, porque senão a pessoa vai morrer, óbvio, né? E a Inglaterra, dois dias depois, aceitou, acho que dois terroristas, mas alguém que vinha da Nigéria, não sei se eles eram gerianos, tinham matado não sei quantos, explodido não sei quem. Aceitaram os caras. Você vê como ele era perigoso, né? E aí foi isso que ele falou, eu entendo isso. Ele não ficou contra isso, ele falou, eu entendo, eu sou muito mais perigoso do que esses caras. E é verdade. Ele causa uma transformação na visão social, né? E, Cali, você foi muito louco, porque eu vivi nesses últimos dez anos de conhecimento, assim, essa coisa de conhecer o que é um mestre, essa filosofia de ter um mestre, né? Que também vem, as artes também tem isso, né? A gente, as universidades, tem que ter um mestre pra te ensinar o ofício. Sim, um mestre, um aprendiz, um discípulo, né? A coisa acontecia pela experiência, pelo oral, não adianta ter um livro, né? E aí, depois de um tempo, eu fui vendo que, não sei se isso em todo lugar, mas eu fui vendo a queda dos mestres, assim. Então, o Osho com o documentário, nossa, então quer dizer que tinha outro lado, incrível. Aí, de repente, lá, o Prembaba, o cara que... João de Deus. João de Deus, que o cara é um assassino, e aí tem outros, né? Agora caiu mais uma pessoa, tudo. E aí, eu fico pensando, tá, então, esses mestres eram pessoas que abusaram desse poder, tudo, mas... Então, tem mestres verdadeiros? Na Índia, porque na Índia tem mestres falsos em toda a esquina também, né? Sim, sim, sim. Qual que é o perigo desses mestres? Você acha que já saiu de moda, acabou o mestre? Como é pra você isso? Cara, assim, olha, da última vez que eu fui, me veio uma coisa, assim, de... Pra mim, deu isso, né? E eu acho que o próprio Osho, ele nunca teve, assim, uma postura tanto assim. Ele era muito de você ser seu próprio mestre, assim. Ele não era um cara de... Diferente de querer que as pessoas ficassem babando por ele e tal, assim. Eu imagino que deve ser muito chato um negócio desse, né? Os caras querendo lavar teu pé, te vestir, pelo amor de Deus. Não, vaidade do caramba. E aí, já deu, né? Acho que isso já passou. Eu acho que existe muito mais o reconhecimento hoje que todas as pessoas são brilhantemente inteligentes e que o que a gente pode ajudar é a trazer isso à tona, né? Mas não há um ficar dependente do outro. Ah, é você que é assim e eu não sei o que e tal. Inclusive, porque quando teve, por exemplo, a queda desses aí que você falou, aí fica um bando de gente órfã, desesperada, sem estrutura, porque não desenvolveu a própria estrutura. E agora não tem mais aquele que era o mestre, o papai, o orientador. Então, eu acho que tem muito mais a ver hoje você pensar em alguém que possa, de alguma maneira, te ajudar aí se dando conta disso, das suas possibilidades e que principalmente valorize a sua independência e a sua própria inteligência e não queira uma dependência ali ou você como discípulo. E porque eu também acho que muita gente é inocente, as pessoas têm boas intenções, as pessoas às vezes estão muito fragilizadas e aí as pessoas que estão treinadas se aproveitam disso. Depois, quando eu fiz parte de uma seita com o mestre, eu cheguei a cair numa coisa assim bem doida, aquela coisa de, tipo, dessa coisa bem fechada, de depois ficar com receio de sair, uma coisa bem maluca, assim, e vi que o poder que tem isso, né? E, assim, como se isso se repete ao longo dos anos, esse modelo de ter alguém com conhecimento realmente diferente e como se isso tende a se organizar como uma seita. De alguma forma, aquilo vai se transformando no que é todos os documentários e cai nas mesmas coisas, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que essas pessoas, de alguma forma, estão mais numa viagem de poder do que, de fato, de desenvolvimento pessoal. Porque é uma estrutura de poder, então você tem ali manipulação psicológica, a própria pessoa se sente, como você disse, né? Pô, difícil de sair, porque você forma um grupo e aí você tem laços afetivos. Então, tem uma história toda montada. E eu não sei o quanto isso é montado deliberadamente assim, mas acaba ficando uma coisa dessa forma e aí você fica dentro daquilo. Mas você não está tendo, de fato, liberdade. Você está tendo aquele conforto, que pra mim não é conforto, mas, enfim, normalmente é sentido assim como conforto do grupo, conforto da manada, né? E eu não acho que isso seja inteligente, né? Isso é muito aquém do nosso potencial. Eu realmente acho que todo mundo é brilhantemente inteligente e que poderia estar decolado, fazendo suas coisas e descobrindo e sendo criativo, né? E aí fica meio limitado por uma... Não, é ele que é o mestre, é a ele que eu devo... E as pessoas estão doidas pra ter um mestre, né? Pra ter uma luz, pra ter um caminho. Alguém fala que sabe o caminho, as pessoas... Nossa, elas estão loucas pra ter uma resposta, né? Exato. E eu acho que no fundo não tem atalho. A gente precisa descobrir isso. A gente pode ter ajuda de muita gente, mas não vai ter... Se alguém que te diga, é fria. Eu acho que não é, de fato, o caminho. E na pandemia, Calice, como que foi pra você? Porque as pessoas surtaram e se não surtaram, estão surtando, né? A gente vê, assim, todo mundo passou por coisas absurdas. Você cuidou, assim, de muita gente? Muita gente entrou em contato ou não com você? Você sentiu que as pessoas estavam... Eu dei algumas lives, fiz algumas sessões online que eu não gosto. Eu sou um cara realmente do presencial, do cara a cara, do estar junto. Principalmente pra sessões de respiração, é difícil fazer isso. O que eu acho que teve de positivo nessa história toda é que as pessoas se deram conta. Olha, dessa vez foi pandemia. Antes podia ter sido uma crise pessoal qualquer. E a perda de uma pessoa querida, a mudança de trabalho, alguma coisa assim. E outras coisas vão continuar acontecendo sempre. A vida é assim. Então, o que eu acho que a pandemia trouxe foi essa consciência de, cara, se eu não tiver uma estrutura, eu comigo, a coisa vai, quando pegar, vai pegar feio. Porque muita gente realmente enlouqueceu com isso, né? Nossa, meu Deus, e isso e aquilo? Não posso ver ninguém, né? Não, você não tem noção, Calice. Eu descobri que, assim, da manada de animais, na hora do estresse, eu sou o bichinho que entra em pânico e trava. É mesmo? Eu não sabia. Eu falei, não, eu sou forte, imagina. Eu tô preparado pro apocalipse, eu tava tão preparado, que quando chegou, assim, tipo, no primeiro dia que começaram a falar da pandemia, eu já tinha comprado roupas biológicas. Nossa. Eu já tinha comprado máscara, eu sou um alucinado, né? Porque eu adoro uma conspiração, então eu já tava preparado pro apocalipse. Mas eu tive que lidar com essa sensação de desespero, que é uma sensação que você guarda pro momento onde vale a pena sentir aquilo, sabe? Assim, onde não tenho mais esperança, fudeu. E, puta, a sensação de fudeu é horrível, cara. É uma sensação de pânico mesmo. Eu não tinha lidado com essa sensação nesse nível, assim. A não ser quando uma vez eu tava no barco e eu achei que o barco ia afundar. São pouquíssimos momentos na nossa vida que você tem que se deparar com medo de verdade, né? Certo. E, nossa, na pandemia, eu lembro, assim, do meu amigo de investimento mandar um e-mail falando, Gente, não sei o que vai acontecer, tirem um pouco de dinheiro. Eu tenho até hoje esse e-mail, assim, que é o e-mail do apocalipse, que os amigos dão risada. Que foi um e-mail, assim, que dá pra se matar. Meu pai, o pai, e agora? Ó, gente, não sei, fica em casa. Tipo, meu pai, que era a pessoa que ia me dar uma resposta normalmente na minha vida, que ia falar, não, tá tudo tranquilo. Ele, puta, eu não sei também o que vai acontecer, é isso mesmo. Então me deu, assim, um... Engraçado, eu nunca vivi isso, sabia? Primeiro que eu nunca achei que fosse um apocalipse. E depois que se fosse, bom, seria. O que você pode fazer? Ter um apocalipse? Ter um apocalipse. Mas a sua graduação não ajudou você a ficar mais tranquilo? Eu fiquei tranquilo o tempo inteiro. Eu realmente não me importei com isso. Eu fiquei um tempo no barco, eu fiquei em casa. Havia poucas pessoas, porque poucas pessoas topavam sair e tal, mas as que topavam, eu vinha. Tinha até um amigo aqui de São Paulo que, quando eu vim, ele dizia, Cara, eu estou há quatro meses sem sair de casa, eu só saí três vezes e fui para tomar um café com você. Bom, muito obrigado pela honra disso, né? Eu não sou negacionista, eu acho que é importante vacina e tudo isso, claro, sem dúvida nenhuma. Sou biólogo molecular. Mas eu acho que, assim, teve também um... Do mesmo jeito que teve o negacionismo por um lado, eu acho que também teve um alarde exagerado por outro. As medidas... E acho que se a gente tivesse, de fato, tido vacina desde o começo, a história teria sido muito mais tranquila de ter sido experimentada. Mas eu não vivi isso. Eu lembro que, inclusive, eu estava numa fazenda com os amigos durante a pandemia e um cara falou, olha, eu acho que a gente precisa se dar conta de que essa pandemia mudou completamente a nossa visão de vida e os nossos desejos de vida e a nossa orientação. Eu falei, cara, para mim não mudou nada. Eu acho que foi em 83. Pois é. Foi um verão. E para mim não mudou nada. Eu continuo querendo ser legal com as pessoas e elas legais comigo, amar e ser amado, reconhecimento, poder ajudar no que eu puder ajudar. Para mim não mudou assim. Até quando? Até morrer. Não é assim que a gente vai fazer. Então não me... Agora, você estava falando essa história aí desse negócio todo, ah, fodeu e tal. Eu me lembrei de um... Tem um mestre que eu nunca soube se é um mestre, de fato, se é uma gozação. Tem um livro que eu vi na Índia chamado Shuang Tzu. Não sei se... Não, Shuang Tzu não. É Ram Tzu. Shuang Tzu era um mestre chinês, de fato. Ram Tzu. E ele dizendo assim... E quando um aluno chegava para ele e dizia, olha, cara, ferrou, meu relacionamento acabou, estou sem dinheiro, eu fui demitido, eu estou doente, estou desesperado. Ele dizia, relaxa, você não vai sair dessa vida vivo. Ninguém sabe. É meio isso. É meio isso. E eu sinto que o desespero também, ele é uma projeção, ele é medo, né? Porque eu nunca realmente no presente cheguei no desespero. Então assim, ah, estou desesperado projetando algo. Mas no presente momento, se tiver uma onça querendo te pegar, você não vai ficar... Não, aí é um medo real. Não, mas aí você não vai ficar lá parado, como eu estou desesperado, você vai sair correndo. Não, não, exatamente. No meu caso, eu acho que eu ia ficar travado. E nesse caso, aí ela ia te comer. Caliza, eu parei os trabalhos, tudo assim, uma influência super importante, falou, olha, Doc, vamos fazer uma campanha para vacina, tudo. Eu respondi assim, gente, desculpa, eu não tenho cabeça para nada, eu estou agora salvando a minha vida para como é que eu estou em cuidar dos outros. Eu admiro muito vocês que estão no final dos tempos aí, estão com cabeça para ajudar os outros, velho. Os violinistas do Titanic, né? Exatamente, achei impenso. Para mim foi salves quem puder. Eu peguei minha mochila e fui para a praia me escondendo. Assim, eu estava com tanto medo que eu ficava abrindo o Google Maps, dando zoom out só para ter certeza onde eu... Nossa, estou bem isolado. Entendeu? Aí depois de umas duas horas, deixa eu só dar uma olhada. Puta, estou isolado para caramba, tem mato para que não suave. Porque a mídia fez, né? Um negócio que... Mas assim, uma oportunidade para todo mundo olhar para isso, né? Nessa questão de desespero, de medo, de... É, durante a pandemia eu fiz algumas lives exatamente por conta disso, assim, de algumas pessoas pedindo, mas assim, se você pensar no desespero, o que ele é, é um tráfego mental absurdo, né? Alarmante, junto com uma contração corporal, junto com um sufocamento respiratório. Então aí você começa a viver, a realmente achar que o desespero é real. Porque você está sentindo falta de ar. Está vivendo o desespero. Porque você está se sufocando, entende? Aí é real. Só que você acha que o que você está pensando é real. Não. O que é real é o corpo contraído e você se engasgando, travando a sua respiração. Entende? E aí você dá validade a todo esse pensar. Porque é ele que está gerando tudo isso. Então uma coisa fica emprestando realidade a outra. Mas na verdade tudo isso é uma pura fantasia. Se você, de alguma maneira, não estiver com esse tráfego mental, não estiver se sufocando e não estiver com o corpo tenso, cadê o desespero? Não tem. E é isso que é importante aprender a fazer. Para todos os momentos da vida. E é isso que a gente faz lá, na verdade. Sim, sim. E eu percebi isso. Que quando eu estava desesperado, eu estava vivendo alguma coisa. Por exemplo, eu estava exatamente com a mesma sensação da onça indo me atacar. Só que não tinha onça nenhuma. Só que o medo é um medo de morrer. Por isso que as pessoas falam do medo do pânico, você tem medo de que vai morrer. Porque realmente o medo é bem parecido. Você fala que parece ter alguma coisa acontecendo naquele momento. E aí foi muito louco. Porque depois eu fui para a praia. E aí eu fui medicar num psiquiatra. Porque eu estava fodido. E aí o psiquiatra me deu um remédio. Eu tomei o remédio. Passou 10 minutos. O medo sumiu. Que louco, né? Eu não tinha mais condição de fazer nada. A gente tinha que meditar. Porra nenhuma. Era fim do caminho. Foi super importante naquele momento. Eu sempre tive um puta preconceito com o remédio. Mas, caralho, naquele momento foi a única coisa que me tirou realmente. É, dependendo da situação que você tiver. Mas remédio, cumprindo a função de remédio, o remédio vem de remediar. Não de curar, não de resolver. Então, às vezes a gente precisa mesmo. É isso que precisa na hora. Tem muita gente que pergunta, que tipo de respiração que você faz quando você está com dor de cabeça? Eu tomo aspirina. Eu não faço respiração. Então, porra, é mais simples, né? E é muito louco. Porque eu tenho vários amigos que têm um super preconceito com tomar remédio. Mas estão tomando microdoses de cogumelo. E eu falo, mas cara, peraí. O remédio é super pesquisado. A Rocha inventou uma droga irada. Exato. E está fazendo um super teste caseiro. É, exatamente. Não que seja super benéfico. Mas eu nunca me beneficiei disso. E eu vi que tem situações que, nossa, foi muito importante para eu sair do buraco. E eu acho que o mais legal é a junção de tudo, né? Você conseguir ter terapia alternativa, terapia convencional. Só que é tudo muito caro, né? Você conseguir ter todo esse auxílio de médico, de todo mundo olhando para você. E eu vejo que tem gente que tem essa possibilidade, né? Mas a maioria das pessoas não tem, né? Elas se automedicam. Elas tomam alguma coisa. Levei na internet uma meditação. Exato, exato. É, eu acho que, assim, existem possibilidades, sim, baratas de se fazer tudo isso, né? Tem, às vezes você encontra isso em filmes, às vezes em livros, às vezes no YouTube, enfim. E tem gente legal explicando e falando. E eu acho que é seguir um pouco dali. Mas duas coisas eu acho super importantes, pelo menos. Uma é você manter a sua independência. Por mais que você goste de alguém, é você que está vendo aquilo. É você dono da sua vida. É você que vai decidir. E a outra coisa é manter uma dose de irreverência. O Mark Twain dizia que irreverência é a coisa mais próxima da verdade que ele conhecia. Que legal. As aventuras do Mark Twain é o filme mais louco que eu já vi na minha vida. E do Tom Sawyer. É, do Tom Sawyer, exatamente. As aventuras do Tom Sawyer. Do Tom Sawyer, exatamente. É, demais. Então, e assim, e você pensar nesse cara que, porra, ele foi realmente um desbravador daquela época, né? Um americano, de uma sociedade bem fechada, bem quadrada. E ele, porra, ainda no Mississipi, ainda, né? Uma hora largou tudo, passou a ser piloto de barco no Mississipi, subindo. Você sabia disso? Não, não sabia. É, ele vivia assim. E esse nome dele, o nome dele era outro, era Samuel, não me lembro o nome dele agora, não tem nada a ver com isso. Mas é que no Rio existiam vários bancos de areia. Então, e o banco de areia nunca é uma saroca no meio do nada. A areia vai ficando cada vez, o fundo vai ficando cada vez mais raso, mais raso, mais raso, de repente o navio encalha. Então, tinha um cara lá na frente que ia toda hora medindo para ver quanto que estava o fundo do mar. Para saber se tinha que desviar para um lado ou para o outro, porque estava ficando raso. E aí, o cara, ele ia gritando para o cara lá de trás. Marca 10, marca 5, marca, quando era bom, era 20. Porque 20 era, 20 jardas, era, né? Ou 20 pés, não me lembro agora. Então, ele falava, Mark 20. E aí, virou Mark 20. Você está brincando. Porque era o jeito que o cara falava. Que engraçado. Ele tem esse nome por causa disso. E na animação dele, eu acho que ele, que conta meio que uma aventura, como se fosse ele, né? Ele está num barco voador, tem uma coisa assim, né? É, que ele arruma dois, as crianças são meio que os ajudantes no barco dele, né? É, ele foi muito tempo assim, além de escritor, ele era piloto de navio no Recife. Que vai desde lá de cima dos Estados Unidos até lá embaixo, né? Até o Golfo do México. Que legal, que legal. Bem legal. Bom, barco é outra história, né? E eu, de alguma maneira, quando eu conheci essa história... Podemos entrar nisso? Lógico, estou interessadíssimo. Eu, é engraçado, né? Eu não me apaixonei, na verdade, por mar ou por vela. Eu me apaixonei pelo que os velejadores falavam. Eu olhava e dizia, pô, esses caras... Essas histórias são muito legais, né? Esses caras, para falar esse tipo de coisa, eles têm que ser de outro jeito. Eles têm que pensar de uma outra forma, né? E aí comecei a me aprofundar nessa história toda, que eu achei super interessante. E, num determinado momento, eu fiquei com vontade de ter um barco, um veleiro. Só que aí, na época, eu não tinha dinheiro para comprar um veleiro. Porque eu lembro que você estava construindo faz muitos anos, Caliço. Então, aí eu comprei um veleiro todo arrebentado, que era o que eu podia comprar. E passei dez anos sozinho reformando esse veleiro, né? Às vezes traziam as partes aqui para São Paulo, outras eu fazia... Eu lembro de uns painéis, de repente chegavam uns painéis. Pois é. E eu falava, você é louco, você está fazendo tudo. Não, eu estou fazendo tudo. E o barco ficou legal, bonitinho, arrumadinho e tal. E eu tenho esse tempo da pandemia... É o mesmo. É o mesmo. Deve estar lindo esse barco. Está bem bonito, está bem arrumadinho. Meu sonho sempre foi, né? Porque eles viverem num barco, ter um barco. Porque eu nasci num veleiro também, praticamente, no Brasília. É, seu pai teve um barco igual ao que eu tenho. Exatamente. Meu pai teve muitos anos, eu ia muito para o barco, né? E depois eu não tive mais. Mas barco sempre ficou na minha imaginária. Eu preciso comprar um barco para ficar sozinho. E hoje é muito difícil você convidar um amigo para dar uma volta de barco. Porque as pessoas estão esperando que você vai dar uma volta de lancha. E o veleiro você precisa do quê? Uns três dias para dar uma volta de veleiro, né? Exato. É muito mais lento, né? É muito mais lento. Mais lento, é. De Angra até o Rio eu levo 15 horas, né? Daí ele é grande, né? Nem de Angra. Então, é assim. Mas é para quem gosta disso, né? Você está... Você sente o tempo passar de outro jeito. Você passa a curtir vento, maré, lua, estrela. É outra coisa, assim. Ah, maravilhoso. É um tempo diferente, assim. Você nota que realmente você entra num outro tempo, assim. Você sente no corpo que tem alguma coisa diferente. Como se não passasse, como se passasse diferente e tal. Então, tem uma... Não sei, a gente fica muito ligado, assim, no nosso ao redor, assim, sabe? Então, tem isso legal. E agora, eu acho que nos próximos meses eu estou fazendo uma transição. E eu acho que eu vou, consigo, né? Daqui a uns meses, me mudar para o barco. Estou querendo morar no barco. Muito legal, né? Muito legal. É uma vida super minimalista. Porque o espaço é pequenininho, não é um iate, é um barquinho. Não é 32 pés, não é pequenininho, mas também não é... É um trailer. É um trailer. Acho que até, talvez, até um pouquinho menor do que um trailer. E você mandou fazer uns colchões legais? Não, já tinha. Já tinha? Quer dizer, já tinha... Não, eu fiz aqui, mas fiz isso lá atrás, que foi das primeiras coisas. Na primeira vez... Colchão legal, né? É, a primeira... Na verdade, na primeira vez, assim, eu olhei e falei... Bom, para eu poder já sair com o barco, o que eu preciso? Eu falei, vou mexer em Mastro e Leme, só. Aí, cara, eu fiquei dois meses que nem louco, trabalhando no Mastro e Leme. Tinha muita coisa para fazer. Achei que fosse mais rápido. Mas dentro do Mastro tem um monte de fio. Estaiamento. É, estaiamento. Troquei tudo e tal. E aí, saí com o meu irmão. Fomos lá na direção da Ilha Grande. Ficamos no meio do caminho lá, porque anoiteceu e eu não sabia direito como chegar. Estava pegando o jeito. Então, foi ótimo. A gente foi. Não voltamos. Voltamos rebocado. É. É, o barco quebrou. Mas... Mas a ilha foi ótima. E na volta, a gente estava até sendo rebocado. Tinha uma lua, assim, nascendo no mar. Está bonita. É uma tragédia boa. Perrengue chique, né? É, é um perrengue chique, é. E meu irmão olhou e falou, porra, mano, é muito mais tranquilo ser rebocado do que toda aquela faina das velas e tal. Bem-vindo à lancha, Carlos. Bem-vindo. Então, foi isso, assim. Claro, hoje ele está seguro, arrumado, tudo certo. Mas só que logo em seguida eu fiz uns colchões legais. Legal. E aí está tudo ótimo. Sabe que eu comprei um jet ski, né? É mesmo? Assim, o jet ski é o que os velejadores... Você é o horror dos velejadores. Exatamente. A gente odeia. Mas eu não estou andando perto de nenhum veleiro. Eu sei disso, né? Eu sei exatamente como é que é. Mas os jet skis modernos, né? Eu tenho um jet ski super moderno. Ele não é mais aquele negócio para fazer... Ele é um mini barco. Então, ele é um jeito de curtir o mundo náutico mais barato, uma entrada e mais dinâmico. Então, pô, Carlos, você poder fazer paratilha grande em 40 minutos, ir lá almoçar, curtir, voltar, é muito legal. Sim, eu levo 3 horas e meia, 4 horas. 5, dependendo de onde for. Mas, assim, é outra coisa. Eu que sou uma pessoa extrema... É parecido com meditação ativa e passiva. Eu sou que sou um alucinado. Minha cabeça está a mil. Eu pego aquele jet ski a 120 por hora. Nossa senhora. Se eu fizer assim, dá a impressão que eu vou morrer, né? Então, assim, ou você está presente, ou você está morto. Então, o meu barco, se tiver um vento excelente, eu estiver na posição certa e tudo muito ajustadinho, eu vou chegar a sete nós. Que dá mais ou menos... Uma pessoa andando e empurrando um carro de bebê. Normalmente eu vou mais devagar do que isso. Mas acho que é um estilo de vida, na verdade. Precisa ter tempo, Caliço. Precisa ter tempo. Eu só tenho um sábado para passear. Pois é. Aí não dá para pegar o velério. Por isso que eu te digo que eu ajeito os meus cursos, a minha vida, de forma a ter tempo livre. Essa coisa tão, às vezes, tão desprezada. Às vezes tão... Porque se tem um tempo livre, já pensa em botar mais trabalho ali e tal. Mas é uma escolha, né? Para mim, obviamente, eu ganho menos com isso. Mas eu me sinto muito feliz, assim. Eu trabalho um pouco e estou um pouco no barco. E eu acho que muita gente sacou isso na pandemia. Acho que sim. A gente tem um movimento americano de 500 mil pessoas, se eu não me engano. Meio milhão de pessoas. Acho que nos Estados Unidos são 4 milhões. Acho que é meio milhão aqui no Brasil. Que pediram demissão do trabalho ou trocaram por esse motivo. Por terem percebido na pandemia que precisam de mais tempo. De um trabalho com maior qualidade de vida. Eu fiquei isolado depois que eu fui morar na praia. Fiquei, acho que, uns 10 meses sem sair de casa. E, assim, foi uma sensação muito diferente. Que eu gostaria hoje de viver isso nos finais de semana. E não consigo. Que é uma sensação de que eu não tenho nada para fazer. De que ninguém está me cobrando. A gente falou aqui antes, né? Você tem um compromisso na agenda. Duas semanas depois, aquilo já fica na cabeça. Você não se sente livre. Então, não dá para explicar. Mas toda essa rotina do dia a dia. Você vê que são coisas que são impostas pela nossa cultura. Os passarinhos estão vivendo numa outra frequência. Quando você observa a natureza. Exatamente. É outro jeito, é. E, assim, agora tem surgido outros cursos, assim, para dar também fora. Então, com isso eu tenho trabalhado um pouco mais. Mas eu estou tentando, ainda assim, deixar um certo espaço, assim, de, sei lá, umas duas semanas ou três semanas entre um curso e outro. Para poder, exatamente, ter esse tempo livre. E poder, né? Aí você acorda de manhã, faz um café, ler durante três horas. Fazer sua própria comida. Exatamente. É incrível. Nossa, eu descobri o que é isso, fazer sua própria comida. Exatamente. Ler é algo que precisa de muito tempo. Exato. Precisa de tempo, né? É. E é extremamente gratificante, né? Quando você lê, assim, coisas boas e fica ali no... Eu não sou um cara de coisas técnicas, assim. Eu não gosto, por exemplo, de ler nada da minha área. Pra você ter uma ideia. Eu gosto de ler literatura, né? E eu acho que a minha área, no fundo, é literatura, no fundo. Porque quando você pega um escritor que escreve, que tem bons personagens, você está falando da vida humana, que é com o que eu trabalho. Então, eu acho que combina mais isso do que os manuais técnicos das várias linhas de terapia, ou seja lá o que for, né? Então, isso é legal. Tem que ter tempo. E, Cali, eu fiz um podcast super famoso e falei pras pessoas que existe o retiro de silêncio. E todo mundo, mandaram muitas mensagens. Mas o que é isso? Onde que é? Como que é o retiro de silêncio? Porque as pessoas nunca ouviram falar disso. Sim, sim. E você fez alguns. Eu lembro, eu tenho os e-mails de você me chamando. Pô, Bruno, não é exatamente um retiro. É a primeira vez que eu estou fazendo. Esse você nunca foi, né? Nunca foi. É, esse é incrível. E eu sei que eu já ouvi a história de quanto é transformador. Como que é um retiro de silêncio? Pois é, então. Na verdade, assim, se você me liga e diz, olha, vai ter o retiro de respiração aí nas montanhas. Se eu quero fazer, eu digo, ótimo, bem-vindo. Se você me liga e me diz, olha, vai ter o retiro de silêncio que eu quero fazer, eu digo, tem certeza? Porque é desafiador. Por isso eu acho que é interessante você começar pela respiração, por algumas coisas, mas... Algumas pessoas começam aí pelo retiro de silêncio, mas não é para todo mundo. Porque a gente fica sete dias em silêncio, mas não é só em silêncio, a gente não se olha, a gente não faz gestos, a gente não se comunica de forma alguma, a gente nem se olha, nem nada, certo? Não troca o olhar, tem que olhar para baixo. Tem que olhar, é, para dentro, para você o tempo inteiro, né? Só que, assim, eu falo de manhã e de tarde, dando as instruções, lendo alguns textos, mostrando de várias linhas diferentes para mostrar que no fundo todos eles estão apontando para o mesmo lugar, todos os mestres. E boa parte do tempo a gente passa sentado, imóvel, em zazen ou numa cadeira, se for necessário, observando o funcionamento da mente, tentando não se perder nisso, não interferir nisso. É uma prática, é um treino mesmo, né? Então, para muita gente, isso é o êxtase e para outras pessoas, os primeiros dias são muito difíceis. Depois todo mundo se entende o que é aquilo e fica maravilhado. Tem gente que quer virar monge e quer seguir por aí. Mas os primeiros dias são desafiadores, porque você imagina, eu digo, ah, vou para um retiro de silêncio porque minha mente está muito rápida, eu preciso aquietar. Isso vai acontecer depois do terceiro ou quarto dia, porque no primeiro ou no segundo, se ela está a mil, ela vai a dez mil. É muito pior do que aqui, porque você está sentado sem fazer nada. Que loucura, você pega uma pessoa que está na rotina do dia a dia dela e fala, agora você fica sentada, cala a boca. Exatamente, né? Então, por isso é que precisa das instruções, porque senão a gente só enlouquece, né? É como você trancar uma pessoa em um lugar, e aí é horrível. Então, isso tem que ser feito de um jeito, com leveza, com humor, com textos, com informação, para que ela entenda aos poucos o que é que a gente está fazendo ali. E todo mundo entende, depois do segundo, terceiro dia, fica todo mundo, né, outra coisa. E tem também a questão do corpo. Porque mesmo que a pessoa sente numa cadeira para fazer isso, nos primeiros dias o corpo reclama. Até você entender que esse desconforto corporal também não é nada além de um pensamento. Aí quando você entende isso, bom, aí você está livre. Aí o corpo está em paz, aí você está feliz, aí muda tudo. E o que as pessoas relatam é, cara, eu estou muito mais vivo, parece que o olhar está mais aberto, o verde é mais verde, o amarelo é mais amarelo, parece que está tudo meio brilhando assim, meio claro. E é incrível que essas pessoas que passaram sete dias sem se olhar, sem se falar, elas se tornam muito amigas e elas sacam muito umas outras. Termina com intimidade. Termina com intimidade e ninguém falou nada. Incrível, né? Incrível, não, incrível. E a pessoa depois fala, você deve tomar um susto, né? Olha a sua voz. Olha a sua voz, é assim, nunca imaginei. É verdade, tem isso. Nossa, e eu lembro de fazer o seu retiro, voltar para casa e querer fazer uma sala de meditação em casa, porque você sente uma sensação tão gostosa de meditar depois de um tempo, que você fala, nossa, eu preciso de um espaço na minha casa sem nada para eu meditar. Só que passa um tempo, se você não continua com a prática, meio que você perde essa conexão, né? É, eu diria que com a meditação, com a respiração é mais fácil, porque como existe um fazer na respiração, então a maioria das pessoas acaba mantendo isso para sempre, assim. Porque é uma técnica que você tem na mão, é simples, você pode fazer durante 40 minutos, como você pode fazer durante 2 minutos, né? E tem alguma coisa que vai acontecendo aqui, que é a gente começa a se dar conta espontaneamente de todas as vezes que a gente está aprendendo a respiração. E a gente já solta na mesma hora. Então acho que esse é um grande efeito, assim. Em vez de ir se sufocando, 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 aí a mente vai disparando, aí o corpo vai tensionando, isso não existe mais, né? Começou a tensionar, a gente na mesma hora já se dá conta e solta. Isso eu acho que é um ganho que fica, assim. É, você nunca mais passa a respirar do mesmo jeito, né? Não, é verdade, é verdade. Quando você está tenso, a respiração está tensa também. Exato, exato. É uma coisa muito doida, eu percebo isso, né? E isso foi o que eu aprendi com vocês, de você estar focado em algo muito tenso, resolvendo um problema no WhatsApp, e quando eu vejo, eu estou segurando a respiração. E o quanto isso não deixa o corpo inteiro tenso, eu não estou com alarme dentro do corpo, né? De alguma coisa tensa acontecendo, né? Exato, exato. E aí você, ah, vou resolver um problema respirando. Vou resolver. Ah, é bom demais. Mas você sabe que, engraçado, assim, tem esse lado todo, mas você sabe que hoje, quando eu olho, assim, para isso, porque, assim, quem está lá vivendo, você vai lá e faz, você não está preocupado com nada, você está fazendo a experiência só. Eu preciso olhar de onde a gente está partindo e para onde a gente quer chegar, né? Mas você que está vivendo, você está lá, curtindo e tal. E o que eu vejo é que, assim, apesar de ser um curso e também uma formação, né? Porque tem gente que acaba trabalhando com isso depois, mais que tudo, para mim, tem uma cara de férias. Sabe, assim, inclusive para mim, que estou dando trabalho, estou trabalhando desde de manhã até de noite, todos os dias, lá, esses caras, isso aqui é férias. A gente está vivendo de um jeito aqui, muito... Mas é porque as pessoas chamam... Muito livre. Eu acho que a referência mais próxima dessa leveza que as pessoas têm é estar de férias, né? De você estar num momento onde você não liga para nada, onde você consegue se relaxar um pouco, parar de sentir medo um pouco. Quando consegue, né? Porque tem gente que vai de férias e continua o horror, na verdade, né? Pra caramba. Porque o problema é que vai de férias, mas se leva junto, né? Então, nessa hora... Minha namorada gosta de férias para passar perrengue. Eu falo, putz, eu preciso tirar as férias das férias depois. Então é isso. Porque eu quero férias relaxar, assim, pô, em puta cama. Exatamente. Você tem feito o seu... Você fazia kite, né? Nossa, sou viciado em kite. Tá fazendo? O que me deixa tranquilo, longe do mar, é o kite. E aí, no semestre que eu fiquei sem o kite, eu descobri o Jetskio. No YouTube, achei um cara que me colocou nesse mundo que, no fundo, o meu Jetskio é só uma desculpa para estar no mar, na água, para viver toda essa coisa náutica. Aquele veleiro que você gostaria de ter. Não, porque hoje o veleiro, se eu tivesse um veleiro, eu não ia conseguir curtir ele. É mesmo? Eu preciso de mais tempo, mas eu preciso de uma semana, pelo menos para fazer uma... Caralho, demora uma hora e meia só para sair do canal lá de Bertioga. É verdade. Duas horas para sair do canal. Então, para sair do canal, eu preciso de uns dois dias para brincar, para curtir. É verdade, é verdade. Sabe que a gente estava falando disso de barco, né? Os preços dos barcos explodiram durante a pandemia. Os barcos dobraram. Por isso, eu teria comprado um barco na pandemia. Quase triplicaram, né? Porque as pessoas tinham tempo. Agora, as pessoas já não estão mais procurando tanto barco. Muita gente que comprou começou a vender, porque agora o tempo já começou a diminuir de novo. Começou a descobrir infiltração no barco, né? Exatamente. Começou a ver que dá trabalho. Ou você é apaixonado por aquilo, ou vai ser um negócio, né? Sofrido, difícil, que você não quer mais. É uma dor de cabeça. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso ser um entrevistador aqui também? Pode, pode. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Que eu tenho muita curiosidade. Porque assim, eu te conheci moleque, né? Eu olhei e disse assim, pô, esse menino aqui, tanto que eu falei pra Thales, esse menino é bom, vamos topar ele aqui e tal. E foi ótimo pela nossa amizade, por tudo que você vê e tal. E depois eu lembro dos tempos da Blues, depois lembro de você... Aliás, são vídeos que eu recomendo depois aqueles do... O que que era? Você ensinando a fazer ovo frio no Playstation. É, o professor Marcos Almeida tem o meu primeiro fã aqui. Galera, se você não acompanha. Pô, aqueles vídeos são ótimos. Maravilhosos assim. Que absurdo. Maravilhosos e tal. E hoje, quando você olha assim, quando você pensa no seu papel de desenvolvimento das pessoas, como é que você se vê? Porque a gente tá falando da mesma coisa. Sim, sim, sim. São caminhos diferentes, são áreas diferentes, mas na verdade é disso que a gente tá lidando, né? A gente tá oferecendo sempre, compartilhando aquilo que a gente sabe, de alguma forma. Então, eu vejo que o meu papel dentro de tudo isso que eu tenho feito tá muito ligado com o entretenimento. Certo. Então, assim, o meu papel pra sociedade, eu forneço um... Eu forneço um entretenimento pras pessoas em um momento onde as pessoas estão... Hoje, quem tá em casa é uma pessoa que precisa mais de companhia do que de conteúdo. Então, o conteúdo é só uma desculpa pra eu conversar com essa pessoa. Hoje é cinema. Poderia ser outra coisa. Porque cinema é uma coisa que todo mundo conversa. Então, no fundo, tem isso. É um contato que você tem que ter com a pessoa o máximo possível, porque o cara assiste duas horas de Homem-Aranha e depois ele quer a semana inteira discutir isso e ele quer fazer parte de uma conversa. Certo. Então, eu vejo que tem isso. Mas o meu foco sempre foi o meu desenvolvimento. Porque, não sei, eu aprendi que a melhor coisa que você pode fazer pelo mundo, né? Desenvolvimento é o seu autodesenvolvimento. E eu caí muitas vezes nesse pecado de eu quero ajudar os outros ou o que eu tenho que fazer pra ajudar os outros. E eu muitas vezes pensei eu tô fodido, eu não consigo ajudar nem eu mesmo. como é que eu vou ajudar os outros nesse processo, né? Mas, assim, eu sempre me esforcei pra estar dentro de processo de autoconhecimento, pra me conhecer, pra me desenvolver. E eu acho que, de alguma forma, isso inspirou as pessoas que estão do meu lado. Então, assim, um pequeno ecossistema que eu criei da empresa, de tudo, foi algo que, a partir de uma energia muito legal. Mas eu fico super tentado, sabia, Clis? Essa é a verdade, estar nessa vida, eu não vim aqui pra dar um passeiozinho, eu vim aqui pra causar, pra fazer coisas que, né? Assim, pra transformar, eu sinto isso. Então, eu fico super tentado. Eu tava assistindo um filme do Oscar, de documentário, que tá indicado agora, que chama Writing with Fire, da BBC, que são umas indianas, que elas, uma mulher indiana, que elas têm um jornal que virou uma editoria digital. Então, elas têm todo mundo no celular, e elas começaram a mostrar o que acontece na vila delas. Então, elas começaram a fazer uma revolução social, e aí você entende o papel da imprensa. Antes não existia, de repente, começa a existir o mínimo de pessoas cobrindo aquilo, e como aquilo revoluciona politicamente. E aí, eu fiquei olhando a ferramenta que eu tenho e falei, nossa, eu preciso da jornalismo. Exatamente. Olha que incrível a ferramenta, o que isso é possível fazer. Uma coisa, assim, muito louca, Cali. Tem um cara na Índia, que ele é um meio político, o sonho dele é ser político, é um moleque de uns 25 anos, assim. Na Índia, ele tá muito arrumado com óculos, com celular, no lugar de miséria total, e ele tá construindo um mini palácio pras vacas. Negócio com muito dinheiro, grande. E aí, as jornalistas vão lá e falam, tá, mas aí você é político, então você tá fazendo isso pra quê, com as vacas? Não, eu tô galgando mais posto político, e tô conseguindo, eu acho que isso aqui vai me ajudar a me alavancar. Mas você não acha que tem que fazer alguma coisa pela população? Ele, não. Eu acho que eu fazendo, ajudando as vacas, segundo a nossa religião, eu tô, as bênçãos vão cair pra todo mundo. todos vão receber a bênção. Então, olha que loucura, elas batendo de frente com a, uma cultura extremamente religiosa que faz com que as pessoas, então, gastem dinheiro abençoando as vacas em volta de uma, de uma, de uma população super pobre. E como o jornalismo e as pessoas com o celular fizeram uma diferença absurda, né? E no Brasil, a gente é bom nisso, né? Então, eu fico super tentado. Eu não tô satisfeito em falar de cinema com as pessoas, tanto que ter um podcast pra falar de autoconhecimento é um pouco isso. as pessoas... É, você sabe que é interessante isso, assim, porque eu escuto muita gente dizer, ah, eu quero fazer essa formação porque eu quero trabalhar com pessoas. Na verdade, todos nós trabalhamos com pessoas o tempo todo. A maioria de nós, talvez uma outra pessoa não trabalhe com pessoas, mas todos trabalham com pessoas, né? E acho que faz muita diferença de fazer. eu, 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 quando eu olho aqui, por exemplo, eu posso dizer, assim, que, ah, então tá, hoje mesmo recebi uma mensagem de uma moça que diz, cara, depois do curso eu nunca mais tive crise de pânico. Eu não tô dizendo que o curso seja cura pra crise de pânico, tô falando da experiência dela, nisso daí, né? Então, é claro que é gratificante você ouvir uma coisa dessas, mas de verdade, se eu olho, assim, com uma lente um pouco mais, mais ampla, eu olho de cara, mas, é, o Instituto de Renascimento de São Paulo teve aqui uma expansão muito grande com aquele filme que o Bruno fez. Mais gente passou a vir, mais gente passou a se beneficiar disso também. Então, eu vejo muito, muito junto, assim, sabe, isso, assim. E mesmo as histórias de humor, assim, eu lembro uma vez que eu tava, que eu tava super mal-humorado, não me lembro mais o que que era, faz anos isso, e você tinha acabado de lançar um vídeo que você dizia, olha, se o seu roteador quebrou e todo roteador todo mundo quebrava, né? Não joga fora, não, que tem coisas muito importantes aqui dentro. Aí você abria e você ia tirando todo aquele tipo de coisa de lá de dentro. Aqui tem um pendrive de 32 gigas. É, muito maluco, você abriu o seu, né? Não, não abriu o meu, mas você fazia com tanta seriedade aquele troço. Eu acho que alguém cozinhou um ovo no DVD, porque não era possível, assim, não. E aquilo mudou o astral, assim, na hora, sabe? É claro que você precisa construir alguma coisa depois disso, que mudou o astral. Mas, assim, o humor tem essa função de realmente abrir, né? Gera uma disruptura, uma quebra num estado de tensão muito grande. Sim, sim. É claro que você não pode só ficar quebrando, 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 porque, obviamente, você também não constrói alguma coisa. Mas ele tem um papel fundamental nisso, assim, né? Então... E, Carlyza, eu acho também nesse momento de falar de, assim, pra mim, quando eu comecei a estudar de autoconhecimento, espiritualidade, a gente tinha DVDs alternativas, conspiração, era uma coisa. Era legal. Eu lembro. A gente falou muito de terra oca, você lembra? Porra, é barato falar sobre essas coisas. É seres intraterrenos. De repente, você falar isso hoje é fake news. É verdade. Então, eu entrou num lugar, né? A Terra Plana veio com essa história, nas Terra Planistas. Então, começou um negócio meio anti-ciência, que eu fiquei depois com receio, né? Então, não é mais legal você ser conspiracionista, não é mais legal você... Hoje, existem as pessoas que falam que, ah, horóscopo é um negócio também que não tem nenhum sentido. Então, eu acho que também não é totalmente por esse lado. Existe autoconhecimento e ferramenta para autoconhecimento. Ou seja, eu vejo os horóscopos, a astrologia, de um jeito muito interessante. Porque eu acho que o nosso cérebro é uma máquina de significar. As pessoas jogam arroz, fazem leitura em borra de café. Então, está na gente, você está louco para receber respostas e você consegue achar elas em muitos lugares, inclusive no céu. Sim. Mas, hoje em dia, a molecada está meio cética contra tudo isso. Principalmente com os filmes também, com essa coisa. Então, eu gostaria de fazer essa junção, de trazer um pouco essas conversas para a galera mais nova que sofre para caramba de problemas de depressão, de ansiedade e, às vezes, não acha caminho, porque... Isso, antigamente, era doença de velho, né? Era doença de velho? É, você não tinha, assim, gente nova e tal. A criança deprimida, a criança brincava na rua, com a bola, assim, a menos que a situação familiar fosse muito ruim, não tinha isso, né? E aí começou a ficar... Ou seja, é... E por isso daí eu acho o humor importante, porque eu vejo toda essa tecnologia como alguma coisa muito boa, mas também muito opressiva, né? Então, cara, quando você tem uma coisa de humor, de alguma maneira, você está... aquela irreverência do Mark Twain, assim, você está soltando, descolando para não deixar colar de vez e ficar, entende? Então, eu acho um trabalho super importante mesmo de ser feito e... Você vê quantas coisas de humor a gente vê aí que tentaram proibir, não, não pode, não pode falar aqui, não pode falar lá, mas, na verdade... Mas se eu tivesse continuado com aquele canal, eu estava cancelado, sendo um preso. É mesmo? Porque hoje em dia, assim, ele era um canal... Eu não tinha muito noção de fazer piada hoje em dia. É difícil, você está sempre cutucando alguém, né? Eu tenho que ter um alvo. Então, é super difícil hoje fazer humor, trabalhar com isso. Sim. Mas é engraçado porque eu adoro o desenvolvimento pessoal e você que trabalha com desenvolvimento pessoal adora vídeo, né, Carles? Vídeo, produção audiovisual, cinema. Adoro. Adoro. Adoro você mexer com essas coisas para o incrível que pareça, né? Mas eu lembro que eu adorava, não vou nem falar mais detalhes aqui porque eu não posso, mas tinha uma personagem só que eu adorava... Você cancelada. Que eu pedia, pô, Bruno, faz, aí ele falou, cara, hoje eu não posso porque eu atinjo 20 minorias se eu fizer isso. Cara, o Carles me ligava só, Bruno, por favor, imita aquela pessoa que eu preciso ouvir. Isso, é. Isso vai ficar para a história mesmo, infelizmente. Então, essa parte se perdeu. Mas eu acho que é engraçado porque muitos desses humores continuam acontecendo nas pequenas rodas, assim, porque não tem como você impedir uma coisa dessas, assim, né? Eu lembro que em todas essas áreas, assim, eu me lembro sempre do Gaiarsa nisso, assim, falando, ele estava falando especificamente sobre relacionamentos e namoros e tudo mais, mas eu acho que a frase dele serve para tudo isso. Ele era muito genial porque ele dizia assim, olha, todos vigiam todos para que ninguém faça o que todos têm vontade de fazer. É genial isso, não é? É incrível. É o nosso mundo atual, todo mundo reprimido. É uma grande sacada isso, né? E aí, eu volto para a história da meditação porque, de fato, eu acho que a única liberdade que a gente pode ter é essa. Porque se você pensar, ah, a mídia é isso, mas onde que a mídia atua? Na sua cabeça. Ah, porque o governo, onde que o governo atua? Na sua cabeça. Então, se você tem essa liberdade de fato entender que tudo isso que está passando aqui é um falatório externo, mesmo que o começo do pensamento seja com a palavrinha eu, isso é um falatório externo, isso foi imposto de alguma maneira, você está livre. Então, essa eu acho que de fato é a única liberdade que a gente pode ter. Porque de resto, você vai sempre ser bombardeado pelo lado A, pelo lado B, pelo que diz que está certo, pelo que diz que está errado. E aí, fica uma angústia no meio dessa história toda tentando encontrar uma solução que não vai encontrar nunca. E parece que quando você está mais conectado com você ou quando você medita, você fica com mais clareza depois. Você fica com mais clareza, essas coisas não te pegam tanto. Tem o falatório todo, mas isso é como se fosse um rádio ligado ali no canto. Não é você que está, você não toma aquilo para si, como isso é meu, sou eu, a minha opinião, a minha, né? É um pensamento que está passando. Exatamente, exatamente. E se você olhar hoje no mundo, até as guerras, desde uma confusão consigo mesmo, né? Pô, eu acho isso, eu acho aquilo, fico nessa briga comigo mesmo. Até num relacionamento a dois, por exemplo, que fica essas brigas de casal, por exemplo. até num trabalho e até a nível mundial, no fundo, inclusive as guerras não sobram por causa disso. Eu acho isso, você acha aquilo, então um tem que matar o outro porque quem sobrar é a verdade. Eu acho que tem alguma coisa a mais com o Putin, que ele viu que ele vai morrer e falou, vou deixar minha assinatura, porque é uma pessoa que faz tudo isso, ou ela não tem noção dos atos dela, ou o nível moral dela é desregulado. Eu acho os dois horrorosos, eu acho o Zelensky também um cara que está destruindo seu próprio povo, podia já ter negociado com o Putin, acabado com isso, ou seja, são dois completos irresponsáveis matando um monte de gente. Eles não, eles estão seguros, mas é um absurdo a gente ter isso hoje em dia. Mas essa é uma pessoa que então não tem contato nenhum com ela mesmo? Nenhuma noção das dimensões? Cara, eu não sei exatamente o que é, mas eu acho que são pessoas que tem aquela história de que o que eu acho, o que eu acredito tem que vencer acima de você, mesmo que para isso a gente mate todo mundo. Entende? E cara, no fundo a gente está defendendo opiniões, ideias e, sabe, no fundo a história toda é um grande absurdo, para que a gente tem um motão? Eu mudo de ideia duas vezes por dia, eu não ia conseguir ser um líder desse. Imagina, eu ia fumar com meus amigos, tomar uma cerveja, então mudei, então vai ser a paz. Eu não tenho tanta rigidez nas minhas ideias. Esses caras têm muita rigidez na ideia para levar isso a últimas consequências. Eles tomam isso como a verdade. Existe uma história em um momento da guerra que queriam colocar a MDMA nas bebidas de dois negociantes e eu fico imaginando que isso poderia salvar a humanidade se a gente colocasse um pouco de uma droga, uma MDMA, alguma coisa assim nos negociadores, no Putin, para o cara ter uma sacação, se sentir um pouco bem. Porque se ele se sentir bem, se ele se sentir relaxado, ele vai continuar bombardeando o outro lugar? Não é possível. Eu me lembro que o Gaiarsa uma vez foi para o Alto Paraíso, tomou MDMA e na volta ele virou para mim e disse assim, meu chapa, a gente precisa botar isso aqui no depósito de água da cidade. Na caixa d'água. É, perfeito. No reservatório de água da cidade. Pois é. Então, eu não sei, cara, o pensar que é uma grande faculdade humana, uma habilidade incrível e muito necessária que a gente tem, também pode se tornar a maior tirania de todas. Se a gente se agarra nisso indiscriminadamente, é um horror para a gente e para todo mundo à volta. E veja isso que está acontecendo agora, por exemplo. E não existe nenhum estudo sobre isso. Ninguém fala na escola, ninguém fala no médico em momento nenhum sobre como lidar com o fluxo de pensamento que passa na sua cabeça. É sempre uma abordagem alopática de dar um remédio. Exatamente. Essa visão é mais uma visão de Índia, de China, de Japão, enfim, essa coisa mais ocidental, mais oriental. Eu conversei com o Xamã que ele falou, a gente passa o cambo do sapo, eu fiz isso uma vez, você desliga, acha que vai morrer, e aí quando você volta, claro, reiniciou o videogame sem pensamento. Nunca fiz, é legal, né? É legal, porque é na marra. Assim, Calice, se você achar que vai morrer e não morrer, já é muito interessante essa experiência. Então no mínimo é isso, ele te dá um negócio que o seu corpo parece que tudo começa a entrar numa frequência como se você tivesse corrido muito, a vomitar, então eu falei, puta, eu vou morrer. E aí quando você volta, pô, assim, eu achei interessante, mas comparado com a Ayahuasca é só a parte ruim. É mesmo? Você não tem nenhuma sacação, mas para algumas pessoas que não estão afim de lidar com aquela quantidade de conteúdo, e aí eu vejo que o xamã trata as pessoas que tem, assim, questões bem complexas, e esse reset, ele ajuda muito as pessoas, parece que é uma coisa assim bem simples, mas a quantidade de substâncias que ninguém conhece, que entram em contato com o corpo, o corpo se sente atacado, então eu acho que, falando do jeito bem leigo, por isso que chama vacina, eu acho que ele barrebate aquilo e dá um reset no seu sistema imunológico do jeito mais absurdo, eu estou falando aqui. Carice, posso te perguntar umas coisas absurdas agora? À vontade. De histórias que eu sei que eu gostaria de me aprofundar e saber mais? Deixa eu lembrar, tinha duas. A história que você viu disco voador, teve histórias que você já viu uma luz, alguma coisa assim que você tinha me contado? Não, eu vi uma vez, teve, assim, eu vi uma vez em Brasília, eu estava ali no, acho que perto ali da STF, e vi passando, assim, pareciam umas bolas de fogo, assim, só que rentes ao horizonte, e elas foram rentes ao universo, muito rápido, assim, passando, eu lembro que eu chamei uma pessoa que estava do meu lado, a gente ficou assim, uau, um negócio assim, isso me chamou a atenção. Você estava sob efeito de respiração? Não. Sob efeito de respiração? efeito de nada, efeito de nada. E uma outra vez, a gente estava dando um curso em uma pousada lá em Camanducaia, e tinha uma turma de jovens que tinham ido, não tinham tomado nada, e de repente, os caras entram lá, onde a gente estava dando o curso, apavorados, transtornados, assim, assustadíssimos, falaram, cara, em cima da gente, não mais do que 10 metros de altura, tinha uma nave gigante, eu falei, vocês tomaram alguma coisa? Eles não tinham tomado nada. e eu vi também nesse mesmo sítio, luzes dessas que ficam loucas de um lado para o outro, indo para cima, para baixo e tal, esse negócio eu vi também. Mas na época, você lembra que a gente conversava dessas coisas, de discos voadores, e todo mundo olhava para a gente com preconceito, vocês são os viajantes, vocês são doidos, vocês são não sei o que, você é coisa de doido, não sei o que, todo mundo achava isso, né? E é legal que hoje em dia eles falam a mesma coisa. Hoje em dia, hoje em dia não, hoje em dia não, depois que a CIA, o FBI, o governo americano, mostrou a quantidade de coisas que eles ao longo de todos os anos vieram juntando. Não é mais coisa de malucaço, né? Esse filme, como é que chama mesmo? Unacknowledged, né? Não é incrível? Não é incrível, então, e depois tem o outro, o contato do quinto grau. E você viu, o doutor Stephen Green, ele tem o protocolo de contato. É o filme seguinte, isso, que você faz, o AI-5, o AI-5, o contato imediato de quinto grau. De quinto grau, isso. E você já tentou isso alguma vez? Não, não tentei, mas eu tô afim de tentar uma coisa dessa no barco. No barco, é claro. Exatamente, afastado, assim. Até porque 90% das aparições saem de baixo. Exatamente. Imagina uma luz embaixo, começa a aparecer no oceano, que demais. Deve dar um cagaço. Putz! Vários velejadores já relataram isso, né? Uma luz muito forte embaixo, o que é isso? Aqui é um submarino, que diabo é isso? Sim, né? Então, se fala também, não se sabe se são extraterrestres, intraterrestres, ou seja lá o que for, né? Nesse filme também, eles falam que todos, que as pessoas que trabalham em lugares de silos nucleares, e tal, receberam visitas constantes, o cara dizendo assim, isso aí não. Tipo assim, do lado de fora aqui, vocês podem expodir, fazer o que vocês quiserem, mas se começar a afetar o planeta como um todo, a gente vai interferir. Algumas armas foram desarmadas, foram desarmadas, tem essas histórias. Ah, então é conspiração? Bom, pode ser, pode ser que seja, pode ser que não, mas eu não sei por que também olhar para isso, já botando uma pecha de, ah, isso é absurdo, não, calma, vamos conversar, vamos ver se é isso mesmo, vamos atrás, vamos, né? Sim. E aí, o que acontece é que essas pessoas que lá atrás, de alguma maneira, foram muito contra isso, e caíram no jogo, porque ele mostra nesse filme, claramente, que o jogo era ridicularizar, não era negar, era ridicularizar, com apoio de Hollywood e tudo, com apoio de Hollywood, total. E aí hoje, essas pessoas, na verdade, sentem muito perdidas, porque dizem, pô, como assim? Existe então? É verdade? Então eles tinham razão, não tinham, foi enganado, tanto tempo, E é, a gente é constantemente enganado pelos governos, né? e Caliz, outra história muito interessante, não sei se você vai querer contar, quando você fez uma sessão de renascimento com o espírito. Pois é, eu na verdade, e aí essa história? Na verdade, essa história comigo vem de antes, eu sempre tive medo desse negócio, medo de alma. Eu também! Porque quando eu, eu nasci no Rio de Janeiro, e com oito anos de idade, me mudei para Brasília, meu pai era médico, e foi trabalhar em Brasília, no começo da faculdade de medicina lá, foi dar aula lá. E na época, a gente tinha duas empregadas, ficava muito sozinha em casa, eu e meu irmão, e eu lembro que tinham essas duas empregadas do Piauí, que ficavam sentadas na mesa, uma de frente para a outra, com a vela no meio, conversando, porque faltava muita luz em Brasília, tinha aquelas tempestades com raio, e eu e meu irmão ficávamos apavorados, íamos para a cozinha ficar junto com ela. Pai e mãe tinham saído, porque Brasília também, na época, era uma farra, então tinha muita festa aqui e ali, e aí eu lembro, e elas ficavam contando aquelas histórias do Piauí, de mula sem cabeça, de sei lá o que, não aconteceu uma vez no sítio lá, da minha cunhada, e eu morria de medo daquele negócio, tanto que eu já dei curso no país inteiro, então Piauí eu nunca fui, porque o Piauí eu achava perigoso. É um lugar perigoso. Piauí, não vou no Piauí, porque para mim é um lugar de almas, espírito, perigoso. Mula sem cabeça. Mula sem cabeça, sei lá o que, mas eu tinha mesmo, eu fiquei com essa ideia. Você desce no aeroporto, é bem-vindo à terra da mula sem cabeça. Mas eu fiquei realmente, durante muito tempo, criança, claro, mas eu acreditei que o Piauí fosse um lugar perigoso, não era um lugar para se ir, por causa dessas duas empregadas lá, que ficavam conversando. E sempre tive uma história assim, e aí um dia, eu estou lá, fazendo uma sessão, que era uma respiração muito suave, nem era essa respiração de renascimento que a gente faz hoje, era mais uma sessão de relaxamento. Estava atendendo alguém? Estava. Eu atendia em Brasília, num lugar, era uma chácara lá no Lago Sul também, que ficava afastada. E nesse dia especificamente, devia ser umas nove horas da noite, eu atendia de sete da manhã até dez da noite, todos os dias assim, devia ser umas oito, nove horas da noite, todo mundo já tinha ido embora, e eu estava sozinho no meio do mato. Chega esse cara, esse cliente, diz, ah, então eu estou aqui porque eu tenho uma dificuldade para dormir, eu chego em casa às seis da tarde, fico arrasado, aí eu durmo, mas aí parece que meu cérebro sai pela cabeça, eu fico mal e não sei o que. Depois, agora na pandemia, essa situação é bem normal, eu falei para ele, eu não sei o que é isso, mas acho que a gente pode experimentar, investigar, fazer umas sessões de respiração. Ele falou, tá bom. Cara, e aí o cara deita, começa a respirar devagarinho, assim, nem era renascimento, e aí ele começa a fazer uma voz diferente, assim, ha, 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 ha. Cara, eu me lembro de ter arrepiado de um jeito, assim, que eu travei, eu queria falar alguma coisa, eu não conseguia. E você nunca tinha visto ele antes? Não, nunca tinha visto, foi a primeira vez, sozinho no meio do mato, você estava brincando, você estava aqui, ha, 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 ha. Pois é, cara, eu travei, e aí, chegou, eu tinha uma música de fundo, né, na sessão, e aí eu escuto aquela voz, falava, você acha que pode me dobrar com uma vozinha suave? Com uma musiquinha suave. Você estava brincando, cara. Cara, eu queria falar alguma coisa, e não saía nada, eu estava travado, o corpo travado, o ombro duro, assim, e eu pensando, meu Deus do céu, eu estou sozinho, o que vai acontecer? Ha, 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 ha. Escolhe a playlist, escolhe a playlist, e foi assim, depois de uma meia hora, eu acho, sei lá quanto tempo, eu consegui, porque ele falava, volta e meia uma outra coisa, eu perguntei, quem é você? E eu ouvi, não interessa, puta, era só, era, eu estava assim, aí eu fiquei quieto, cara. E você acreditava nessas coisas, assim, tinha medo de alma, mas era uma coisa que você... Não, eu já tinha ouvido muitas histórias, como todo mundo já ouviu. Mas bater medo, é porque a gente acredita, né? É, pois é, ninguém sabe se existe mesmo ou não, se é assim ou não, se é fantasia, não sei lá, mas eu estava com medo. E aí, passou um tempo, eu estava lá quieto, eu realmente não consegui fazer nenhuma intervenção, nem falar nada, porque eu estava travado de medo. Aí o cara começa a voltar ao normal, abre o olho, estica assim o corpo e tal, e diz, oi, tudo bem? Foi ótimo? Estou relaxado? E eu, assim, com medo ainda, porque sei lá quem é o cara ali, né? E aí ele fala, pô, que ótimo, isso está funcionando, podemos continuar. E não lembrava de nada? Não, não lembrava de nada. Aí eu contei para ele, ele falou, é mesmo, é isso que acontece? Falei, foi isso. Aí ele falou, nossa, então precisamos continuar, né? Eu falei, não, 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 você vai procurar um centro espírita comigo, não. Ele falou, pô, mas eu já fui em centro espírita, não funcionou, eu queria que a gente continuasse o trabalho, nós dois aqui. Falei, porra, cara, eu não queria dizer que eu tinha morrido de medo também. Isso é normal para mim, isso é o terceiro da semana. Pois é, pois é. Aí eu acabei topando, né, ele, ele vir, mas eu falei, mas você vem às duas da tarde, que isso aqui é cheio, tem... De dia. De dia e tal. Ele veio. Você é muito corajoso. Não, eu... Eu ia falar, não, vai porque é um pai de santo, não tem a menor condição, cara. Eu tentei. O cara riu da minha cara, Deus me livre, esse negócio vai para a minha casa atrás de mim. Ou você pensava assim, existe uma chance desse cara estar brincando com a minha cara? Nenhum momento existe essa chance do cara estar brincando. Não, eu acho que se ele estivesse brincando, eu não teria sentido aquele medo todo, assim, ele estava realmente diferente. Ele tinha um olhar, assim, parecia que ele tinha bebido, porque ele tinha um olhar meio avermelhado, meio lacrimejante, assim, e, enfim. E aí ele veio nessa sessão seguinte, eu consegui conversar, soube que era uma história lá, que parece que ele tinha, feito mal para não sei quem. Não, calma. Ele veio na sessão seguinte, quem? Qual deles? O cliente. E aí o espírito apareceu? E aí o espírito apareceu. E aí eu consegui, assim, a duras penas, me comunicar, falar alguma coisa. Eu continuava com medo, mas era durante o dia. Isso não é muito incrível? Isso é transcendental. É muito incrível. E aí ele falou que na vida anterior, eu não lembro, para mim não é nem questão de acreditar em vidas passadas, mas o cara falou isso. Na vida passada, a gente era apaixonado pela mesma mulher. a gente era, éramos três amigos, ele, o cliente, deu o nome do cliente, eu e essa mulher e tal. Ela gostava de mim, eu gostava dela, ele sacou isso uma hora e quando eu estava, a gente estava sentado junto de um poço lá, ele pegou e me jogou lá dentro do poço, ela não viu, achou que eu tivesse caído e ela ficou muito mal porque eu morri e aí eles ficaram juntos durante a vida, ela nunca ficou totalmente realizada e no fundo nem ele, mas foi assim e eu jurei que eu ia passar o resto da vida, das vidas, atazanando esse cara. E é isso que eu estou fazendo, ele merece isso, era assim, mas falava com uma raiva assim, e eu disse, tá bom, aí terminou, aí acabou tudo, ele não falava mais nada, ele abriu o olho, ele voltou, eu não sabia se contava a história ou não, contei, contei pra ele. O cara acreditava em alguma coisa? Não, não, nem eu, mas estava vendo aquilo ali. Mas que loucura, o negócio vem pra aparecer bem pra vocês que, né? Pois é, e aí eu falei, eu topo continuar, mas a gente vai ter que ter dois horários aqui, um pra você e um pra esse cara. Você está brincando. Pois é, que era nho alguma coisa, quando eu perguntei o nome. Era o nome maluco? Não, era tipo, era nho alguma coisa, mas eu penso no nho, lá ou no Chico B. Eu penso no nhonho. Eu penso no nholau do Chico B, não consigo lembrar o nome, era nho alguma coisa. E aí, e aí eu, e aí ele veio, e aí, cara, era incrível, porque esse troço ficava ali comigo durante uma hora e depois a outra hora era com o cliente. E o que você conversava com o espírito? Então, aí quando eu me sentia mais à vontade, assim, eu continuava com medo, mas eu continuava, conseguia conversar e tal, num determinado momento. Você nunca pensou em gravar isso, essas sessões? Não, 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 vou passar a perna no espírito. Não sei, não sei. Não, não me passou pela cabeça. Também porque não tinha celular na época. Ah, não tinha como, né? Então, talvez tinha que levar um gravador, provavelmente ia ser de fita, era meio complicado fazer isso. Podia ser esquisito. Hoje em dia você faria uma selfie com o espírito. Pois é, talvez, né? E aí eu sei que num determinado momento, de uma sessão, eu não sei o que me veio, que eu falei pra ele, eu nem sabia se aquilo era verdade ou não, nem acreditava em vidas passadas, nem nada disso, mas eu lembro que eu falei pra ele, escuta, mas há quanto tempo você tá assim? Ele falou, sei lá, três vidas, uma coisa assim, o cara, a vida do cara é um inferno mesmo. Eu falei, pô, mas não vale mais a pena você ir atrás dessa mulher, que deve estar reencarnada em algum lugar, e ser feliz, do que, pô, você quer ficar, você tá sendo infeliz assim também. Aí começou uma maior discussão entre a gente, Você não encaminhou o cara pra luz, você mandou ir atrás da mulher. É. Ele tá até hoje, há quatro vidas atrás da mulher. Não, ele tava só atrás desse cara atazanando, entendeu? Entendi. E aí pronto, aí ele, num determinado momento, ele ficou calado, desapareceu, e nunca mais apareceu pro cara também, o cara passou a dormir bem, desapareceu, tudo isso. Caramba, que história absurda. Você mudou a sua crença depois? Chegou a mexer com você assim, de acreditar em vidas passadas? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, isso pode ser uma dissociação dele. Mas a dissociação fala de vidas passadas, não é muito louco? Não, mas a dissociação pode ser criar um outro personagem, só conseguir encaixar esse outro personagem, nesse contexto de vidas passadas. Pode ser que exista, tem muita gente no mundo que acredita nisso, os orientais, os indianos, por exemplo, acreditam direto, os espíritas aqui, então tem muita gente que acredita, muita gente que não. Eu não sei, pode ser que seja de fato como eles dizem, que você tem uma alma e espírito, o corpo morre, uma alma e morre, depois encarnam. Pode ser que não seja nada disso, pode ser que seja alguma coisa de inconsciente coletivo. E falar que você encarna na sua família, e que é um saco encarnar na família do amigo. Ah, é? É, imagina, você vai na família do amigo, puta, vai dormir na casa dele, já é diferente, ele põe o feijão em cima do arroz. Imagina encarnar na família do amigo, eu tenho uns amigos que não, nem sei. Então você vai cuidando da sua família lá, eu acho que, sei lá, eu fiquei feliz porque esse cara ficou bem, e felizmente eu nunca tive mais nada ligado a isso, nunca aconteceu nenhum outro caso, eu já tive, sei lá. Mas essa é uma história muito incrível, que eu lembro que me marcou, porque hoje a gente ouve muitas histórias, e essa é uma assim que eles, nossa, eu confio muito em vocês, você me contando essa história, eu fiquei arrepiado, é uma história de terror, eu fiquei com muito medo, mas não desejo viver essas coisas de novo, nunca quis me aprofundar nisso, já me falaram, você tem mediunidade, você desenvolveu isso, não, não, não estou afim não. Tormenta, Deus me livre. Nunca entrei nessa. Mas foi curioso, para mim foi interessante, então se era uma cisão dele, ou se era de fato alguma coisa, que aconteceu assim, desde a passada, eu não sei, mas de qualquer maneira, foi rico, foi rico para mim, foi rico para ele, e eu gosto muito, tem acabado também. Eu sigo um canal no YouTube, que é de EQM, de experiências de quase morte. Ah, eu já vi várias coisas aí também. Tem um canal, na verdade, com 10 anos, que eles entrevistam as pessoas, e aí você vai assistindo a... Estados Unidos, eles têm encontros anuais, de pessoas que viveram isso. porque é uma coisa meio gringa, e aí é interessante, porque as histórias são muito parecidas, assim, os cérebros criativos poderiam inventar coisas diferentes, mas as histórias têm coisas muito parecidas, de pessoas céticas, pessoas que não conhecem a mesma coisa. Algumas coisas tipo túnel, tipo reencontro com ancestrais, tudo isso acontece. Exatamente, a sensação de ver a luz branca, o túnel, uma coisa assim, muito maluca. E eu tive uma experiência mínima, assim, onde eu estava no restaurante, comendo, de repente eu desmaiei, no shopping, no Almanara, bati a cabeça aqui na mesa, e caí no chão. E aí, eu lembro de, assim, eu entrei em uma história, que durou quase uma vida, eu não consigo te falar o que era, mas foi uma história, assim, eu lembro que era uma história extremamente complexa, de repente eu senti muito medo, e de repente uma paz extrema, assim, e aí eu vi as pessoas falando, tá bom, eu fui devagarinho acordando, eu estava com cachumba, não sabia, tive esse problema, mas assim, foi muito interessante, a percepção de tempo, como alterou completamente. É outra coisa, você vive uma eternidade, você vive uma eternidade, quase como acordar dessa vida, e eu ter batido a cabeça. Sim, exatamente, exatamente. É uma história muito doida, né? É, eu tenho um negócio assim, eu tenho um médico na minha família, meu bisavô, que foi o introdutor da cesariana no Brasil, que criou a Promatre no Rio de Janeiro, ele era um médico, muito incrível, assim, de consciência social, além de atender a elite do Rio de Janeiro, ele tinha isso, ele foi reitor da Universidade do Brasil, que era a Universidade do Rio de Janeiro na época, e de vez em quando eu vejo esse bisavô, eu já vi algumas vezes. Ah, você já viu? Já, já, sempre em questões de doença, ele aparece, foi assim com o meu filho, foi assim com a minha mulher, já vi umas duas ou três vezes assim, né? A última vez, assim, ele era meio transparente, meio azulado, e ele apareceu no hospital e... É, porque todo mundo fala que é meio translúcido, Exato. Que eles não gostam nem que toque, que é meio esquisito. É, ele falava de um jeito, assim, era muito sereno e tal, e tinha uma autoridade, assim, eu não conseguia me aproximar, e falar, e perguntar, não, eu ouvia, mas eu não... E era uma comunicação meio telepática, assim, das vezes que isso aconteceu, sem a menor possibilidade de erro, de engano, era exatamente aquilo, eu sabia o que estava sendo dito, ele sabia também, só não se olhar, assim, sem precisar, falar nada, de palavra, muito curioso, assim, muito interessante, e de fato foi, foi, assim, foi rico, mas eu te confesso que se isso acontecesse, assim, eu sozinho, eu ia ficar com medo, ainda sendo, pessoa da minha família, não sei porquê, mas eu ficaria com medo. eu também. E é louco, Carlos, porque quanto mais eu estudo o Espiritismo, mais estranho tudo aquilo parece, né? Mais todas essas coisas parecem uma grande, maluquice, invenção, porque hoje você não vê mais cadeiras voando, você não vê essas coisas acontecendo, quando você vai estudar o Allan Kardec, a história dele também não tinha nada, não tinha nada para registrar direito aquilo, então, não sei se os Espíritos estão conversando mesmo com as pessoas, ou se é um grande delírio das pessoas, uma viagem das pessoas, então essas histórias são interessantes, eu coleciono as pessoas que contam essas histórias malucas, porque de alguma forma, ele nos dá algumas pistas do que estão acontecendo. Hoje na televisão tem os documentários das crianças que lembram de outras vidas, você já viu alguns? Já vi, já vi. É muito impressionante, voltam para outra realidade, na outra família, e o cara encontra a pessoa da outra família, é muito incrível. Tem um filme clássico disso, antigo, que se chama Manica, é um filme bem antigo, que é exatamente isso, uma menina indiana que nasce, e ela começa a falar, não, era assim, 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 começa a falar de uma série de coisas, mas eu já vi que muitas crianças fazem isso, é porque aí é abafada, ou não combina, e acaba ficando de lado, e acaba de alguma maneira perdendo esse contato, mas eu já tive amigos, já me falaram isso, a minha filha mesmo, tinha umas coisas assim, quando era criança, enfim, né, eu estou em outro lugar, tem a filha de um amigo meu, chega a ser até engraçado, que ela diz, papai, eu, eu, você não é meu pai, assim, eu quero ir embora daqui, quero morar no orfanato, mas filha, o que é isso? Você não é meu pai. Caramba, né, você imagina. Nossa, é um, sabe, existe um porquê, a gente esquecer, né, do que acontece, tanto que falam que as crianças lembram quando a última morte é muito trágica, exatamente, tem uma criança, muito brusca, muito brusca, de uma hora para a outra, mais incrível é a criança que ela começa a falar dos aviões, e ela fala para o pai que o corsário, que é o avião, ele tem problema no trem de pouso, e aí o pai vai procurar, e é uma informação assim, insider total, que o corsário, o tipo de avião, o corsário tinha problema no trem de pouso, para a criança de quatro anos saber, né, é muito incrível, não dá, não dá, não, e fora essas habilidades que os caras veem, o Mozart da vida, que sai fazendo coisas assim, com três, quatro, cinco anos de idade, já sai fazendo tudo, que é um absurdo, tem um vídeo de um menino, acho que é um canal desse de aviação, não tenho certeza agora, que na verdade ele pede para ir na cabine, antes podia ir na cabine, agora não pode ir, mas podia, e ele começa a falar, eu acho que é esse o John, será que é esse? deve ser esse menino, que é incrível, o piloto de início é só um menininho, engraçadinho, falando uma outra coisa de aviação, mas o cara começa a entrar num nível técnico tão grande, que o piloto olha e diz, caramba, como é que você sabe tudo isso? Absurdo, né? Tudo bem, ele estudou agora, ele é muito pequenininho para tudo isso, para ter essa, nem a gente entende o que ele está falando ali, é um, uau, cara, então, tem alguma coisa nisso daí, sem dúvida nenhuma, então, mas para mim, assim, tem um lado que são habilidades mentais, que a gente realmente não sabe qual a extensão de tudo isso, porque, por exemplo, você já viu os savants também, os meninos, os meninos savants, que toca piano absurdamente, mas que não tem habilidade social nenhuma, que são, como é o nome mesmo? Savante, é, mas Savante, mas é que é o nome da doença, da doença, da doença, eu não sei, putz, enfim, me escapou o nome agora, mas acho que todo mundo sabe, né? Esses caras, tem aquele distanciamento social, dificuldade social, todos eles têm alguma, né? E autismo, é um grau de autismo, é um tipo de autismo, e aí um cara, por exemplo, saiu, levaram ele para dar uma volta em Londres, ele nunca tinha visto e tal, num quarteirão assim, na volta, ele pega um mural gigante, de vários metros, assim, e ele desenha em detalhes tudo o que ele viu, a gente não tem essa habilidade, o próprio cara, aquele que faz contas na cabeça, vendo formas, já viu isso também, tem um livro americano, que ele vê as coisas, Isso, chamado Born in Blue, que é isso daí, né? Ele fala tudo isso, o outro, que é o Google Man lá, que é um cara que você olha, ele tem até, parece até que ele tem uma deficiência mental, ele tem um certo sentido, mas ele guarda tudo, assim, então, habilidades absurdas que a gente tem, e essas coisas que se vive também na experiência de ser morte, telepatia e tudo mais, ou seja, coisas sobre as quais a gente não tem controle, mas que a gente sabe que a possibilidade está lá, de alguma maneira, então, isso para mim é um lado, são habilidades mentais, e do outro lado, eu colocaria a meditação como você poder reconhecer que tudo isso é uma ferramenta, que assim como você tem um coração, você tem olhos que veem, ouvidos que escutam, mente que pensa, isso é uma coisa, isso é um órgão ali, e você tem esse estado que é em separado da mente, que é essa experiência de ser, e esse ser é antes de pensar, é antes de ver, é antes de qualquer fazer, não tem uma forma definida, não tem um objetivo definido, é só um estado de ser, e que aí não se consegue, não é consciência de alguma coisa, apenas consciência, e esse estado não se consegue descrever, não se consegue, mas todo mundo, em algum momento, tem a que seja por uma fração de segundo, essa dimensão de não ser corpo, não ser mente, não ser nada disso. E as igrejas tentavam monopolizar essa sensação, ou seja, te levam a um culto, onde fazem as pessoas sentirem uma sensação muito boa, com música, com tudo, só que só lá você sente aquilo, é quase que, eu tive contato com um livro, que chama Jesus Cristo Hipnólogo, de cinquenta e pouco, bem do começo da hipnose moderna, ericksoniana, a coisa toda, onde o cara escreve, então esse cara escreve o livro de hipnose, e é onde ele fala assim, bom, se as coisas que Jesus Cristo fez são milagres, então a hipnose, ela consegue fazer a mesma coisa, então o que ele fazia era hipnose, porque eu consigo os mesmos efeitos, aí ele mostra coisa por coisa, o que pode ser feito com a hipnose, numa visão bem científica, então ele mostra como que um culto, de religião, ele é todo baseado conscientemente ou não, nas preceitos da hipnose, de ter uma pessoa com autoridade, com uma roupa especial, ela está acima de um palco, tem a vela, tem a música, tudo para deixar a pessoa em transe, e aí é muito louco, porque eu tive a experiência com meus amigos, de ser hipnotizado pelo Pyong, que é o hipnotizador lá do YouTube, e a gente fez nossos amigos, verem o Steve Jobs, achar que está em outro lugar, alucinar mesmo, é mesmo, é, completamente assim, de estar em outro lugar, e isso pode acontecer coletivamente, isso pode acontecer de vários jeitos, e é louco, porque ele fala assim, como se comunicar com espíritos, através da hipnose, ele escreve, até não brinque com isso, porque a gente não sabe o que é, o que não é, faz com super respeito, mas eu te ensino a falar com o espírito, através da hipnose, então pede para deitar, e o espírito aparece, conversar, ele também ensina a tirar demônio, e aí ele pega um por um, dos milagres de Jesus, e ele explica como poderia ter sido feito, com a hipnose, então como é possível ver todo mundo, todo mundo junto, ver a multiplicação de alguma coisa, como tudo é possível, através da, desse mecanismo da mente, e aí eu fui procurar no YouTube, hipnose, coisa assim, e tem uns caras que falam, oi, tudo bem, te cumprimentem, e te botam para dormir, já viu isso? Nossa, é o trans instantâneo, sim, uma técnica super complexa, mas ele parte do princípio, que quando você vai dar a mão para uma pessoa, é uma coisa que você sempre faz, e você faz no automático, oi, tudo bem? Quando você quebra aquele automático, com uma reação que a pessoa não está esperando, ela entra em 13 na hora, a mente abre, e aí você pode imputar uma realidade nova, e ela entra, e aí tem a ver com aquele loop que você falou, que é muito interessante, que a mente precisa de uma validação, a partir do momento que ela tem uma validação, que é real, ela entra no looping, sim, então a hipnose tem a ver com isso, de uma validação, quase como entrar num filme, você vai achando que é real, quando você fala, nossa, isso aqui é real, aí acabou, você está pronto para ver o que for, e o que acontecer, e aí são técnicas que ele ensina a fazer, de você levar essas pessoas a um transe hipnótico, coletivo, sem as pessoas saberem, então assim, e tem toda essa técnica, e hoje em dia eu vejo que a hipnose mesmo, ela é muito subestimada, porque as pessoas usam para pau, para coisa assim, mas no fundo é um jeito de você mexer na mente, e... Não, tem muitas curas, você tem anestesias feitas com hipnose, então sem dúvida nenhuma aquilo funciona, agora o uso, aí é outra coisa, a gente pensa muitas vezes na técnica, pode ser qualquer uma, pode ser hipnose, pode ser programação neurolinguística, pode ser constelação, mas a questão não é a técnica em si, a técnica é quem faz, quem está sugerindo isso, e que vivência a pessoa tem, e dentro de que visão, porque a mesma coisa pode ser uma desgraça, e pode ser um grande ganho, mesmo a religião, porque se você pensar em termos sociais, a religião é super importante, claro, pode ser que eu não queira, pessoalmente, mas em termos sociais, você por exemplo, não precisa do mandamento, não matarás, porque a nossa cabeça é outra, a gente vai tentar resolver as coisas, e se a coisa ficar muito difícil, a gente vai se afastar, e eu tive a oportunidade de estudar também, sim, eu estudei sobre ética moral, coisas bem complexas, você não vai matar ninguém, mas muita gente, se não tiver esse mandamento, se você fizer isso, você vai para o inferno, mata mesmo, então, a gente, de alguma maneira, é uma forma de controle social, e é uma forma necessária, se você pensar em, começou assim, não foi? Você pega lá atrás, os reis, e as sócias religiões, e eles até disputam poder, então, é uma forma de poder, e aí, como é que o rei arrebanha a gente para ele? Dizendo que, bom, eu sou escolhido por Deus para governar, e eu tenho poder absoluto, e como é que a igreja, seja lá qual for, não estou falando só da católica, mesma coisa, olha, eu tenho um canal direto com Deus, você fala com ele através de mim, e aí, se criam todas as histórias em volta, mas são estruturas de poder, sem dúvida nenhuma, a própria igreja católica, é uma grande empresa, e falo ainda, dentro de um grupo desse, eu estudei sobre isso, se cria um selo hipnótico, um selo hipnótico, pode ser colocado em uma pessoa, sem ela ter consciência, quando ela está em transe, o selo hipnótico é assim, toda vez que você vê tal coisa, vai acontecer isso, toda vez que você imputa na cabeça da pessoa, e um selo hipnótico, colocado na pessoa, quando ela está muito em cultos e rituais, é, você só sente essa alegria, nesse lugar, então, é uma, quase que você para de sentir, você crie uma dependência, você crie uma dependência, no seu dia a dia, nada mais, seus amigos estão errados, seu pai, sua mãe, e você começa só a sentir aquela sensação, a partir de um ritual, e isso é possível ser feito com qualquer pessoa, por exemplo, você está lá cético, fazem isso com você? Total, é mesmo, o Rolandinho, que é o meu par, que é o mais cético, a gente pinotizou o olho, a gente falou, olha, o seu filme favorito, é Cinderela Baiana, tá bom, beleza, acorda, qual que é seu filme favorito? Cinderela Baiana, mas você já assistiu? Não, então como é que você fala que é bom? mas tudo, você precisa experimentar, a mente começa a dar recursos de argumentação para justificar, é uma loucura como você vê que a mente funciona, e você vê que é tudo, assim, essa nossa realidade também é uma coisa que a gente combinou de ver, de participar, mas também não é tão real assim, porque você consegue mudar, e muda muito, a pessoa alucina, é muito interessante o que faz, assim, o potencial disso, que as pessoas usam para palco, né? É, eu vi no TED um cara de palco, cara, o cara sai andando igual uma galinha, no mínimo ele teria uma vergonha de fazer isso num palco ali, ele era um cara, sei lá, de nível intelectual na história, e sai. Mas assim, o que eu acho legal é o potencial que tem para aprofundamento, autoconhecimento, então, por exemplo, eu quero que me hipnotize, e faça eu sentir a sensação de que estou iluminado, é possível, assim, o meu cérebro vai trazer a sensação do que eu acho que é estar iluminado, você acha que é estar iluminado. Mesmo assim, eu quero curtir um pouco isso. Olha, eu lembro que eu tive uma grande experiência na Índia, porque eu estava, eu era discípulo do Osho, isso foi em 98 ainda, e eu lembro que eu cheguei na Índia, numa mestra lá no norte da Índia, em Hishikesh, com essas ideias todas de iluminação e tal, e ela olhou para mim e disse, para que você quer isso? Larga a mão desse negócio, esquece isso. Cara, aquilo foi a maior liberdade que eu já experimentei na vida, estar livre do... De achar que existe um caminho para se iluminar. De uma busca, nesse sentido assim, de eu ter que alcançar alguma coisa, chegar a algum lugar, né, porque, segundo todos eles, iluminação não é um lugar, não é aonde chegar, não é nada disso. E foi muito legal, e tinha uma outra moça, que quando ela ficava falando assim, não, mas porque você, iluminada, eu queria isso um dia, eu lembro que essa mestra olhou para ela e falou assim, mas você acha que a iluminação é um ticket para a Disney World? Você vai receber um dia. Não é assim. Você imagina os caras há quatro gerações tentando se iluminar, e aí vem uns caras do Ocidente, uma molecada, como é que eu me ilumino? Essa fila aqui, sabe assim, é muito fantasioso isso, porque você está imaginando um estado paradisíaco, onde tudo é maravilhoso. Eu não sei se é assim, ninguém sabe, é indescritível segundo eles, por que você fica tentando ir atrás. Agora, tem uma história curiosa com essa história, porque eu tinha antes, lá atrás, na época do VHS ainda, eu tinha um DVD de um mestre, Harilau Pundja, como é o nome da cidade? Esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. E o nome dessa fita VHS era Call of the Search, ou seja, o chamado da busca. Call of, O-F, The Search, a busca. E eu, muito tempo, vi esse VHS, vi de novo, curtia, cheguei a mostrar ele num ou no outro retiro, não sei o que lá. Cara, quando eu voltei dessa experiência da Índia, do 98, que eu fui pegar isso por um retiro de silêncio que eu ia dar em seguida para separar uns trechos e tal, e também porque as citas de VHS estavam ficando velhas, empoladas, você tinha que dar um jeito logo, você ia perder aquilo para sempre. Quando eu pego o negócio, está escrito Call of the Search, dois Fs, que significa Call of, é Cancele a Busca. Não é o chamado para a busca. Em vez de ser o chamado para a busca, era Cancele a Busca. E você percebeu Call of the Search. Falei, cara, mas como eu tenho esse vídeo há anos? Eu já vi isso milhares de vezes. Esse F apareceu aqui, não é possível. Alguém colocou esse F aqui, não é possível. Então, fica um negócio meio mágico, assim, sabe? Enfim, eu tive aquela sensação de às vezes você estar em casa e uma coisa sumiu, assim, e você acha que, pô, alguém escondeu, esse negócio, sabe, tem duende aqui, sei lá o quê, porque não é possível. E aí a coisa aparece bem na sua cara, pô, não estava aqui. Agora alguém fez isso, né? Eu tive a mesma sensação, cara, pô, o troço apareceu aqui. Então, eu acho, e outra também, com livros, principalmente um mestre que eu gosto muito, que se chama Nisargadatta, ele tem um livro que se chama I Am That, Eu Sou Isso, foi traduzido por Eu Sou Aquilo que é ruim, traduzido por outra coisa, Eu Sou Isso. e assim, é incrível porque são capítulos de três páginas, às vezes você fica um tempo em cima daquelas três páginas, leva um tempo para ler aquele capítulo porque você não tem a vivência, né? E aí você vai ler, sei lá, meses depois, ou anos depois, e é outra compreensão que você tem daquilo lá. Então, eu tenho a sensação também de que você tem camadas de compreensão. Icali, você teve a impressão, por exemplo, a gente naquela época, 15 anos atrás, assistia Quem Somos Nós e achava incrível. E hoje eu assisto e acho uma babaquice do começo ao fim. Um horror. O Amity Goswami é um picareta, assim, pelo que me falam, um absurdo. Ah, eu vou me bater agora aqui no podcast. Eu nunca conhecia. Amo o Amity. Mas você lê na internet, críticas ferrenhas ao trabalho dele, que é uma pessoa que quer ganhar dinheiro, que foca o trabalho dele nisso. E quanto pseudociência tem que a mistura da física quântica com a espiritualidade é uma falácia gigantesca. eu acho que isso é meio, virou moda falar em física quântica quando a maioria das pessoas não sabem nem o que significa Se você for na USP, no setor de física quântica, eles estão fazendo coisas completamente diferentes com a espiritualidade. E não vão gostar nada do que você está falando, porque é uma mistura. É igual para mim, ouvir essa história de não, porque a gente faz essa técnica porque isso é uma reprogramação do DNA. Reprogramação. Você que é biólogo. Para mim, isso é muito esquisito de ouvir. Eu acho estranho. Pode até ser que tenha e eu realmente não alcance, mas eu acho esquisito ouvir isso. Por causa do vocabulário. Pelo vocabulário, isso é utilizado por uma coisa muito específica. E você se acostuma com esse vocabulário? Se alguém fala para você das energias. E você fala, puta, energia. Não, eu acho que num certo sentido eu continuo sendo muito cientista, assim. Eu não sou um cientista fechado, aquele que olha e diz, isso não existe, isso não é científico. Mas está aqui na sua cara, caramba. Pelo amor de Deus. É a sua visão que tem que mudar, porque o negócio está aqui, está acontecendo. Eu não sou assim, obviamente, mas eu fico muito na experiência prática e objetiva de cada um. Se você me diz, aconteceu tal coisa, eu digo, o quê? Aconteceu tal coisa. Você está me dizendo, eu não tenho nenhuma... Ah, pode acontecer. Se você viveu, pode. Senão, não teria acontecido. Claro. Então, muito no objetivo, muito no prático, muito no direto, não tem uma... Não tem por trás uma seita, não tem por trás uma religião, não tem por trás um dogma, principalmente. É muito dogmático e muito livre. Então, nesse sentido aí. Agora, o que você... Peraí, você tinha perguntado uma coisa. Eu perguntei das palavras. Se você fica... Você que veio da ciência, se você se acostuma com energia, com reprogramação do DNA. Não, eu estou fazendo uma terapia quântica. É, isso para mim é esquisito. Eu penso em física quântica, eu penso nas diversas partículas, porque antes era só elétrons, nêutrons e prótons. E agora você tem... Neutrinos lá. Agora você tem neutrinos, anti-próton, anti-elétron, anti-neutron, que é a antimatéria. Você tem muon, você tem quark, você tem, enfim, um monte de coisa. E isso se fala de quântico, diferente, não é? Mas eu não vejo aí, não, porque a nossa espiritualidade, a física quântica, eu começo a achar que está virando uma forçação de barra. Então, acho esquisito isso, né? Não faço esse tipo de coisa, fico muito na experiência prática, direta de cada um que está tendo com a respiração ali naquele momento. Porque senão a gente, na verdade, sai de uma experiência real, para uma fantasia mental. Escolha a fantasia que você quer, né? Para interpretar isso aqui, né? Exatamente. Então, não é nesse sentido que eu vou. Eu, quando eu penso em energia, eu penso na energia, bom, a gente tem energia no corpo, é óbvio. Eu estou aqui aquecido, eu estou aqui com um monte de impulsos elétricos, o coração está batendo. Tem uma energia que faz tudo isso pulsar. De onde vem essa energia? Dos alimentos, do ar que eu respiro, de onde vem essa última análise? Do sol? Então, existe isso. Sem dúvida nenhuma. E a gente administra a energia. Todo mundo sabe que se o sol apagar, acabou a vida. Não tem mais calor, não tem mais nada. E do mesmo jeito, quando a gente para de respirar, que é o processo interno que gera, libera a energia do açúcar que a gente comeu, oxigênio, morre também, esfria. Então, nesse sentido, sim. Mas não aquela coisa de, olha, eu estou aqui, Bruno, percebendo uma energia. Eu senti a energia do lugar. Eu tenho uma energia no lugar mesmo. Isso para mim já é meio esquisito, para falar a verdade. Deixa eu só ver que oração que eu tenho mais uma pergunta. Vai lá. Olha, minha última pergunta, hein, Calice. Vai lá. Conta para a gente. Quando eu te conheci, eu tenho algo que eu me interessava muito. Eu achava muito fora da casinha e muito legal que você fazia uns grupos com experiência de oxigênio. De carbogênio. O que é isso, Calice? Carbogênio era... As pessoas nunca ouviram falar disso, eu tenho certeza. Eu tinha um cilindro e eu pedia para, na época, não sei se era o Ed Martins, não, acho que era uma outra empresa que fazia isso. Eu pedi uma mistura medicinal, quer dizer, eu era um ar puro, de 30% de gás carbônico e 70% de oxigênio. Estava pedindo o iFood? Pois é. Como é que você fazia? Eu ligava para... Messer chamava. Você está cheio de médico na família? Não, eu ligava e pedia isso. Vale mal, tá? E eles me entregavam em casa um cilindrão lá e a gente respirava aquilo. Isso é curioso pelo seguinte, porque em uma situação natural, se você tem muito oxigênio, você tem pouco gás carbônico e vice-versa, e ao contrário. Então, se você vai para uma caverna, por exemplo, e o ar começa a ficar, a gente chama de pesado, quer dizer, uma concentração menor de oxigênio, a sua concentração de gás carbônico vai crescendo. Então, a gente começa a ficar de spinnaker, a gente começa a respirar rápido, ofegante, está faltando ar. Como na altitude, por exemplo, mal da montanha, acontece isso também. O oxigênio mais rarefeito, você começa a ter muito gás carbônico e vai ficando assim, que é o corpo pedindo para você respirar mais rápido para ter mais oxigênio. Só que ali era uma coisa curiosa, porque você tinha 70% de oxigênio, o que significa 3 vezes e meia, mais ou menos, o que a gente tem aqui agora. Então, era muito oxigênio. Por outro lado, você tinha 30% de gás carbônico, o que é 100 vezes mais do que tem aqui no ar. Então, o corpo recebia a informação, cara, o corpo não mede, ele mede muito pouco oxigênio, basicamente, ele mede gás carbônico. Então, ele mede aquele volume absurdo de gás carbônico, 100 vezes mais do que o normal, e diz, cara, está faltando oxigênio, porque ele entende que uma alta de gás carbônico é equivalente a uma baixa de oxigênio. Só que não tinha uma baixa de oxigênio, tinha muito mais oxigênio do que o normal. Então, quando a gente respirava aquele negócio, o corpo começava a acreditar que você ia morrer. Só que, por conta do oxigênio, você ficava ainda mais vivo, você não morria. Mais ligadão, mais estimulado. Você respirava pra caramba, rápido, daquele jeito, porque o corpo forçava isso, mas você ficava presente. Eu nunca... Você descobriu um lança-perfume sem efeitos colaterais? Eu não tinha efeito colateral, são os gases que a gente está acostumado a respirar. Só que uma experiência de quase morte. Exato. Muitas vezes tinha, não era sempre, mas muitas vezes tinha. Às vezes tinha experiências psicológicas, eu lembro que uma cliente veio uma vez, e aí eu apresentava isso como uma experiência. Olha, isso aqui não é um caminho espiritual, isso aqui não é uma terapia, isso aqui não é nada disso, é uma experiência, é uma curiosidade. Você gostaria de experimentar? E aí, tudo bem. O pessoal já está cutuando a tabela periódica, no outro dia... Pois é. Aí, cara, eu lembro dessa cliente que veio, respirou, cara, ela respirou assim, duas vezes na máscara, essa mistura, ela parou assim, ficou com o olhar meio assim, sentou, olhou para mim e falou, nossa, eu fui direto para as minhas aulas de piano forçadas da infância. Foi rápido, né? Então, assim, e a pessoa nunca perdia a consciência daqui, ela não era uma coisa de entrar em fantasma, ela sabia que ela estava aqui, deitada, respirando aquilo, ou sentada, no caso, essa mulher falando comigo, nunca tinha isso de... E era curioso também, porque se você abrisse os olhos, só que você veria era o teto, normal do jeito que ele é. Mas quando você fechava o olho, era tanta coisa que acontecia, então era uma experiência muito curiosa. Depois, e teve gente que foi, a Tariqa mesmo, minha ex-mulher, ela tinha tido um acidente aos 18 anos de idade. De carro, né? De carro, né? E ela ficou bem traumatizada com isso. Toda vez que a gente pegava a estrada, sabe quando você vai fazer uma curva um pouquinho mais fechadinha, dá aquela sensação de G aumentada, assim? Ela já ficava assustada, e era chato às vezes viajar com ela por causa disso, que eu tinha que ir muito devagar, e eu não sou de correr, mas eu vou na velocidade da pista, né? E aí, e aí ela fez esse negócio, ela foi direto para essa situação, só que terminou essa situação, ela, a vez seguinte que a gente viajou foi no final de semana seguinte, ela não sentiu mais nada disso. Que legal. Então tinha umas curas espontâneas, assim, dessas dificuldades e tal, e outras coisas, assim, muito curiosas também, que foram acontecendo. Só que eu acabei parando, porque as empresas menores foram sendo vendidas para as maiores, e começou a ser muito difícil comprar isso, das maiores, que pediam CNPJ, eu não tinha, queriam saber para que que era, pediam autorização médica, pediam um monte de coisa, oculto do oxigênio, não dava, pois é. Aí eu acabei, também como era uma curiosidade, não era o meu caminho de crescimento, não era o meu trabalho em si, eu acabei largando, né? Mas achei muito curioso tudo isso. E essa técnica do carbogênio surgiu lá atrás, nos Estados Unidos, quando eles proibiram LSD, porque na época do Huxley, do Orr mesmo, de vários outros, era liberado LSD, né? Só que aí foi proibido. E aí eles saíram procurando coisas alternativas, e uma delas foi essa, de misturar. Que interessante, né? Porque existiam vários grupos de autoconhecimento relacionados com... tentando alguma coisa. Com LSD e tudo. É. O que eu acho curioso, uma coisa é você ver as pessoas drogadas e se largando, é uma coisa. Mas se você pensar, todas as culturas têm alteradores de consciência, os índios com peiote, ou datura, ou seja lá o que for, a Ayahuasca, tudo isso, né? Porque é uma forma de você ver, pelo menos que temporariamente, uma outra realidade e começar a questionar aquilo que você está vendo como única realidade. Então é muito rico ter isso, né? Na verdade... A gente que abriu mão da cultura disso de alguma forma, né? da cultura disso e virou uma bagunça com as pessoas se destruindo com isso ao invés de se desenvolvendo com isso. Porque tem o golfinho que brinca com o baiacu e ele fica drogado, né? Ele fica rai. Exatamente. E o Luiz, que é chamando, estava falando que eles observaram que as onças comem as duas plantas da Ayahuasca e depois deitam e ficam curtindo. Então, imagina assim, porque eu falei pra ele, como é que descobriram a Ayahuasca? O índio tomou de tudo, morreu um monte e algum teve um resultado? Ele falou, normalmente é pela observação. E observando a onça, você vê que ela come a chacrona e o jagú. Pois é. Pois é. Então, assim, e aí nessa época, inclusive, alguns médicos começaram a testar isso. E eles viram uma coisa curiosa. Quando davam essa mistura para os catatônicos, às vezes aquele cara fica paradão, assim, nos hospícios, na verdade. Eles temporariamente, às vezes por segundos ou um minuto ou dois, eles ficavam normal. Conversavam. Voltavam à consciência. Voltavam, ficavam assim, trocavam. Acabava aquele efeito, que é muito rápido, porque são dois gases que muito rapidamente se eliminam. E são os gases que a gente está acostumado a lidar. Eles aí voltavam. E voltavam para a catatonia depois. Então, assim, aí tentavam de tudo nessa época. E quando eu vi isso, eu falei, vou tentar também. E aí foi isso. Mas durou, sei lá, durou alguns anos. Isso é muito curioso, muito legal. É muito curioso, muito legal. E sempre ligado com respiração. Sempre ligado com respiração. E aí foi isso. Mas depois aí, hoje em dia, não sei, nem penso nisso. Hoje em dia, eu estou tão centrado na meditação e na respiração em si, que de verdade, eu não tenho vontade de experimentar mais nada. Assim, ficou muito sólido esse caminho para mim. E é muito simples ao mesmo tempo. Então, eu estou... E a meditação é tão eficaz para tudo que a gente subutiliza ela. Então, a gente fica procurando um milhão de métodos enquanto a meditação é muito... Exato. E eu acho que tem um ponto também. Aliás, deixa eu te falar disso. Eu gostaria de te dar esse livro de presente. Muito obrigado. Que eu escrevi. Aí, galera. Que é um guia prático de meditação. É desmistificando essa coisa toda complicada e chata da meditação. Eu conto umas histórias pessoais também de vida. Aliás, essa que eu contei aqui do Templo Indiano, eu conto aí. E umas outras também que eu vivi depois e um pouco de uma coisa prática. O que eu procurei com isso era que quem não tem uma prática de meditação passasse a ter num tempo muito rápido. Seria numa sentada em duas horas você lê isso daí. O que é ótimo, porque a maior coisa que perguntam é tá, mas como eu medito? E aí tem várias técnicas e a pessoa se perde. Exato. E aí é exatamente ter uma parte de divisão que é para tirar toda essa mistificação. Ah, mas eu sou muito agitado. Ah, mas eu isso. Ah, mas eu aquilo. tá tudo aí. E a outra parte é como é que a gente pode que técnica a gente pode desenvolver? Tem que ser uma coisa simples. Tem que começar pequeno. Não adianta dizer ah, vou fazer uma hora por dia. Não vai. Se você botar isso na cabeça vai fazer um dia, dois e vai parar e nunca mais vai fazer e ainda vai se sentir mal por ter parado. Então não dá para ser assim. Tem que começar com dois, três minutos e pouca coisa assim para ir aos poucos tendo uma rotina. E depois como é que a gente desenvolve aí sim uma estabilidade como é que a gente mantém isso. Então associei isso com algumas histórias pessoais assim é muito simples, muito prático, muito despretencioso. E é muito legal porque a partir do momento que você aprende a meditar você começa a ter muitos benefícios. Assim é realmente você começa a perceber que você dorme melhor, você começa a perceber que você às vezes no trabalho consegue perceber uma situação que você não percebia. É assim cientificamente provado os benefícios da meditação. Eu acho que tem que tem umas fases que a gente passa que são muito interessantes. Primeiro é eu ouvi falar disso mas não é para mim. Depois eu ouvi falar disso e eu acho que estou ficando interessado. Depois é vou começar. Aí desiste, vai e volta e aí entra na história porque a gente quer alguma coisa. Eu quero me sentir bem, eu quero mais clareza, eu quero isso, eu quero aquilo, não tem problema. Vai por aí. Mas logo depois de um tempo você faz porque faz. Você não está mais querendo nada. Do mesmo jeito que hoje a gente não toma banho para ficar isso. Eu ia falar isso, é como escovar o dente, né? Não, você faz porque faz. Mas é interessante pensar como higiene mental. É. Porque é uma higiene mental mesmo, né? Às vezes você está... Mas por exemplo, você não escova os dentes todos os dias para não ter cárie. Não, nem penso. Ou para ficar com bom hábito. Você pega e faz. Claro. E pronto. Então vira uma coisa assim, vira parte. Mas é interessante que isso não tem, como não tem a ver com a nossa cultura, na minha casa eu tenho seis salas de televisão e não tenho um cantinho para meditar, né? Então assim, todos os cantos tem alguma coisa para te tirar do centro, né? Exatamente. Alguma distração. Para de alguma forma, Bruno, preencher um certo vazio. É isso que eu acho que é o grande sofrimento geral hoje em tudo que é lugar, né? E cara, esse vazio não consegue ser preenchido nem por relacionamento, nem por dinheiro, nem por diversão, né? Assim, todas as coisas são ótimas, diga-se de passagem. Mas tem uma parte que só pode ser preenchida com você quieto, com você mesmo, tendo seu tempo ali de descanso, de uau, agora eu não sou nada. Nem pai de ninguém, nem marido de ninguém, nem filho de ninguém, nem nada de ninguém. Eu sou esse eu assim e agora eu vou só descansar. E esse descansar é quando isso aqui também vai sossegando. Então aí, acho que aí sim a gente encontra realmente um estado de paz, de satisfação, de bem-estar tão simples, quase que idiota de tão simples que a gente diz, cara, por que não fiz isso sempre? Muito bom. Calis, obrigado, amei te chamar aqui e bater esse papo. Nossa, adorei te reencontrar. Muito bom, né? Adorei conversar. Muito bom. Muito legal. Muito obrigado. E aí, também, Calis, como é que faz para o pessoal encontrar o seu retiro para fazer, eu te conhecer? Eu acho que o mais fácil é pelo site. Renascimento? www.renascimento.com.br, só isso. E qual que é o próximo retiro? Tem um retiro de respiração agora, de 21 a 29 de abril e tem um retiro de silêncio de 23 a 29 de maio. De maio, tá? O pessoal vai para o lugar. E tem umas coisas legais que quando acontecerem eu vou conversar com você. Eu vou dar um curso de novo em Portugal agora, já foi no passado nessa pandemia. Que legal. Mas tem uma coisa muito legal que está surgindo, eu não posso falar muita coisa ainda, quer dizer, não tem detalhes para falar, mas que eu não possa, que parece que está começando a surgir um curso de um curso desse de retiro em Galápagos. Que demais! A gente está estudando um formato para ser em Galápagos mesmo, na vila ali, para as pessoas de lá, ou num veleiro, daqueles veleiros gigantões com 20 velas assim, para a gente do mundo todo. Isso vai virar um veleiro itinerante da meditação e da respiração, né? Não é meu, é veleiro gigantíssimo. Ah, não é seu? O cara passa o dia inteiro, a vida inteira, cuidando desse veleiro. Eu vejo uma trabalheira desgraçada. Eu vou para a Europa, eu vejo aquele bairro que eu falo, meu, quantas pessoas tem que limpar esse negócio o dia inteiro? Como o meu, eu cuido sozinho, é pequenininho. E o veleiro tem a ver com o vento, você está sempre no mesmo caminho, né, Cris? Exatamente. Então, acho que tem algumas iniciativas dessas legais acontecendo, vamos ver para onde a gente vai daí. Muito legal. Então, é isso. Obrigado, viu, Calis? Muito obrigado a você. Por essa visita que foi muito legal. Desde sempre, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, galera. Aqui na descrição está todos os contatos do Calis e comenta aqui o que você achou, se inscreve no canal que é muito importante. Obrigado quem está ouvindo isso aqui pelas plataformas digitais. E é isso aí. Valeu. Tia, solta o controle e vem pro YouTube. Tchau. 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 Tchau.